Capítulo 1 Ela observa atentamente o professor, com a caneta pairando acima da folha do caderno, quase lotada de anotações, ansiosa para não perder as migalhas de sabedoria que ele joga para nós. Ela adora a escola e tem grandes planos para a faculdade no ano que vem. Tem treino das animadoras de torcida depois da aula e um namorado chamado Mike, que joga no time de futebol da escola. Eca! Eu tenho uma caneta. Talvez também tenha um pedaço de papel na mochila. Hoje, porém, estou usando a caneta para desenhar símbolos na minha mão direita, tatuagens temporárias. Eu escrevo e com a mão esquerda, mas faço todo o resto com a direita. Nem meu corpo sabe bem para o lado ir. Sou uma minoria nessa escola. Parece que quase todo mundo sabe perfeitamente o que está fazendo nesse exato instante e o que vai fazer pelo resto da vida. Eu? Não tenho a menor ideia. Só sei que não vai ser isso aqui. Hoje, a balança do banheiro anunciou que perdi mais um quilo. O tédio está literalmente me consumindo. Talvez eu vá simplesmente desaparecer. Será que alguém vai sentir minha falta? Jane? Posso saber o que você está fazendo? Droga! Fui pega na tampinha. Passei a mão para baixo da mesa para esconder minha obra de arte. Hum... Nada. Só anotando umas coisas. Respondi com a maior cara de inocente. Não adiantou. Ele desceu do estrado e parou na minha frente, olhando para a mesa vazia. E onde estão essas tais anotações? Levei minha mão sem tatuagens, a testa e dei duas batidinhas. O tempo todo olhando para ele. Está tudo aqui dentro, Sr. Parks. Estudinho. Completei com uma piscadinha debochada. Só porque sabia que iria irritá-lo ainda mais. Às vezes faço esse tipo de coisa. O que minha mãe chama de dar tiro no pé. Não sei bem por que ajo assim. Talvez para tornar a vida mais interessante. Criar desafios para mim mesma. Ou talvez eu simplesmente goste de sofrer. Com um canto de olho, notei a expressão de desprezo da menina sentada ao meu lado e me virei para encará-la. Mostrei a língua para ela, porque sou mesmo imatura e ainda acho graça nas coisas que me faziam rachar o bico aos dez anos de idade. Ela não me entende. Já ouvi meninas como ela me chamarem de desperdício de espaço. Não posso dizer que discordo do comentário. Essa escola está mesmo perdendo tempo comigo. Que interessante. Vamos ver o que a vice-diretora acha disso. O Sr. Parks voltou para sua mesa sobre o estrado e escreveu um bilhete. Leve isso com você e pergunte a opinião dela sobre seu método de anotações mentais. Levantei da cadeira e andei até a frente da sala, com a mochila quase vazia nas costas. Trazer os livros para a aula era outra coisa que eu raramente me dava o trabalho de fazer. Meu armário está mais preparado para aguentar trinta quilos de blá-blá-blá do que meus ombros. Muitíssimo obrigada, eu disse bem meiga, pegando o bilhete da mão dele e me virando para olhar para a turma. Sair de cabeça baixa era a última coisa que eu iria fazer. Meus olhos encontraram os do meu melhor amigo, o maior nerd sobre a Terra, Tony Green. Joguei um beijo para ele com o bilhete do professor preso entre meu dedo do meio e o polegar, para que a turma toda percebesse meu gesto obsceno. Seu rosto ficou vermelho e ele se encolheu na cadeira, balançando a cabeça e se negando a me encarar. Provavelmente estava com medo de ter que ir comigo à sala da diretoria. Ele não sabe o caminho de cor como eu. Tony era meu amigo, não necessariamente por vontade própria, desde que teve a extraordinária sorte de sentar à minha frente na aula de geometria analítica dois anos atrás. Ele era tão bizonho, para falar a verdade ainda é. Magro, como um esqueleto, com uma cabeleira castanha desgrenhada e meia suja, usando roupas que sei que a mãe dele compra na sessão infantil do Walmart, e sapatos estranhos com solos de borracha grossa. As espinhas cor-de-rosa-choque que ele sempre tem na cara, super branca não ajuda nem um pouco. Desde o primeiro dia que o vi, não consegui mais deixá-lo em paz. Ele parecia um vira-lata raquítico, que tinha levado uma surra de um pitbull. Eu não faço tipo louca por roupas, mas sei que estou diante de um desastre fashion. Meu estilo está mais para o casual. Uso quase sempre um jeans, tênis all-star roxo e camisetas bacaninhas, e moletons com capuz no inverno. Nunca faz muito frio aqui no sul da Califórnia, o que limita um pouco meu guarda-roupa. Uso meu cabelo comprido porque ele é muito grosso. Das poucas vezes que o cortei mais curto, acabei com um imenso triângulo armado na cabeça. Que mico! Mas a Flórida é muito quente para um cabelão ondulado e solto, então ando quase sempre com o rabo de cavalo. Já me disseram que sou bonita, ou pelo menos gatinha. Não uso muita maquiagem, sou um pouco de delineador e rímel, de vez em quando um gloss. Os adultos sempre elogiam meus enormes olhos verdes e minha boca de coração. Sei lá o que isso significa. Sou mais baixa do que metade das meninas que conheço, então posso dizer que tenho altura média. Naquele semestre, cada vez que eu estava na aula de geometria, perguntava a Tony quando íamos começar a andar juntos. Não sei por que fazia isso. Só lembro que ele parecia tão fofo e tímido, morto de medo de tudo ao seu redor. Eu queria que ele criasse coragem e se tornasse mais extrovertido. Com o baile de inverno da escola se aproximando, comecei a chegar mais perto e cochichar no ouvido dele. Primeiro eram coisas do tipo, Quando você vai me convidar para ser seu par no baile? Depois acabou virando, Ei, Tony, o que você acha de nos encontrarmos depois da aula para fumar um? Eu não uso drogas, mas gostava de ver sua expressão chocada. A essa altura, eu tinha começado a chamá-lo de Tony, Bolaine, Tones ou Panetone. Tony tinha outros amigos, mas eram todos nerds obcecados por computadores e todos homens. Eu entendo um pouco de computação, mas praticamente só uso computador para pesquisar lugares mais interessantes do que a escola. Não faço ideia de como programar uma coisa além do alarme de meu celular. E eu também tinha outras amigas, mas elas estavam sempre ocupadas fazendo a lição de casa e tentando agradar aos pais. Não tínhamos muito em comum, e os pais delas não gostavam que andassem comigo. Pelo jeito, sou o que alguns chamam de má influência. Para mim, esse tipo de gente não sabe se divertir. Deixar Tony vermelho como um pimentão era fácil demais. Eu só tinha que dizer peitinhos ou piroca, e a cara dele ficava instantaneamente roxa. Um dia, cometi o erro de contar à minha mãe sobre essas brincadeiras, e ela ficou furiosa, dizendo que o que eu estava fazendo com o pobrezinho era bullying. Ela fez questão de lembrar que eu, e que eu às vezes não me dou conta de como sou insistente. Mas acho que no fundo, queria dizer irritante ou insuportável. O idiota do namorado dela adorou participar daquela conversa. Ele está praticamente morando com a gente, e por isso eu evito ficar em casa o mais que posso. Depois que minha mãe disse aquilo sobre o Tony, comecei a sentir remorso. Lembrei tudo que eu tinha feito com ele, e entendi que muita gente poderia considerar meu comportamento como bullying, se não soubesse que eu, na verdade, gostava muito dele. Na época em que eu estava sendo insistente, Tony até se abriu um pouco mais, e nós conversamos sobre algumas coisas. Ele aprendeu a não levar a sério minhas provocações, e até a rir das mais cabeludas. Às vezes, íamos juntos de uma sala de aula para a outra. Ainda não tínhamos começado a nos encontrar fora da escola, mas eu tinha o pressentimento de que logo isso iria acontecer. Depois da conversa com minha mãe, resolvi que precisava pedir desculpas ao Tony Baloney. Não queria que ele fosse para a casa chorando, porque uma menina má na escola estava pegando no seu pé. Já bastava ter que ouvir essa acusação de meu pai, que apesar de ter abandonado nossa família havia muitos anos, ainda se achava no direito de me passar sermões nos dias de visita obrigatória. No dia seguinte, antes da aula de história, enquanto esperávamos o professor chegar, perguntei ao Tony se eu o estava incomodando. A conversa foi mais ou menos assim. Ei, Tony, eu estou incomodando você? Está. Fala sério, Panetone, estou mesmo incomodando? Está sim. Obrigada. Tirou um peso das minhas costas. Achei que eu estivesse realmente incomodando você. Ele deu um suspiro. Você está me incomodando sim. Ficou surda? Não, mas eu sei o que você quer dizer quando diz sim. Ah, então você me conhece melhor do que eu mesmo? Mais ou menos. É, é exatamente isso. Está bem, agora me deixe em paz. Embora divertida, a implicância não estava dando resultado e eu decidi ser mais direta. Ele tinha que entender que aquilo não era bullying, apenas uma menina meio sem noção, tentando ficar amiga de um nerd com sapatos esquisitos. Ei, Tony, quando você diz que estou incomodando, quer dizer que eu estou incomodando ou que é bullying? Percebi que ele ia se virar na cadeira, então usei a minha expressão mais inocente e completei com um sorriso fofo, ao qual ele não poderia resistir. Ele não disse nada, só olhou para mim. Pela primeira vez, desde que tínhamos nos conhecido, comecei a me sentir desconfortável, o que para mim é uma grande coisa. Comecei a me remexer na cadeira e senti que meu sorriso murchava. Enquanto ele me encarava, me dei conta de como era importante para mim que ele não pensasse que o que eu fazia era bullying. Tony era um cara legal e era bem possível que eu fosse a única pessoa no mundo que sabia disso. Além do mais, talvez ele fosse a única pessoa no mundo que sabia que eu me importava com certas coisas. Ele era um cara ligado. Você não está me incomodando, nem dá para chamar de bullying o que você faz, Jane. Era a primeira vez que eu ouvi a Tony dizer meu nome. Acho que fiquei chocada, embora isso não devesse me surpreender. Tínhamos sido colegas o semestre inteiro. Foi a expressão no rosto dele que me deixou sem jeito. Ele estava tão sério, olhando bem nos meus olhos. Tive a impressão de que podia ler meus pensamentos. Meu sorriso voltou, mas desta vez era sincero. Peguei minha caneta e comecei a girá-la entre os dedos. É uma pena, porque eu estava começando a gostar de incomodar você. Bancar a engraçadinha em situações difíceis é uma das minhas especialidades. Já notei. Então, agora que você sabe que não está me incomodando, já pode parar? Parar com o quê? Parar de me incomodar, ele disse, começando a se virar para a frente da sala outra vez. Certo, faz sentido. Quando vamos nos encontrar fora da escola? Eu esperava a reação de sempre, que ele ficasse vermelho e mudo, mas desta vez ele me surpreendeu. Que tal hoje à tarde? Seu rosto e pescoço estavam levemente rosados, e os ombros se encolheram só um pouquinho, mas ele não parecia uma tartaruga tentando se esconder no casco como de costume. Você não tem aula extra de computação, robótica ou cálculo avançado? Nem reunião de algum clube de gênios que um dia vão dominar o mundo? Enquanto eu esperava a resposta, o professor chegou. Tony se virou de lado, fingindo que procurava um livro na mochila. Tenho uma reunião do clube de xadrez, mas posso faltar. Ele ajeitou os óculos gigantes sobre o nariz e se virou para a lousa. Já contei que Tony usa óculos diário de tartaruga mais horrorosos da face da terra. Eles não são engraçados, nem estilosos, nem nada. Juro que devem ter sido achados em algum lixão. Faltar a reunião? Tem certeza de que você segura essa onda? Ele aprumou as costas contra a cadeira. Eu seguro se você segurar, ele disse baixinho. Está bem, encontro você no portão da escola depois da sétima aula. E antes que eu me esqueça, eu percebi... Percebeu o quê? O seu sorriso. Acho que você gosta de mim. Eu só podia ver as costas dele, mas juro que vi seu couro cabeludo se mexer. Você está totalmente errada. Será que eu estou mesmo? Mais um suspiro. Jane, cale a boca antes que eu acabe expulso da sala. Eu sorri e sussurrei. Seu mala. Mas deixei Tony em paz pelo resto da aula. Ele parecia ansioso para abrir o caderno e copiar cada palavra do professor. E eu tinha uma mão inteira para tatuar. E assim começou o ano em que adotei Tony Ballone como meu melhor amigo. Desde então, nós nos encontramos todos os dias depois da escola. E eu impliquei com ele em todas as aulas que consegui. Nos semestres seguintes, até tentamos nos inscrever no máximo de disciplinas juntos. Pelo jeito, ele passou a gostar de meu estilo insistente. Não que eu tivesse lhe deixado muita escolha. Eu tinha encontrado Tony. E agora, ele era todinho meu. Dos óculos medonhos aos sapatos esquisitos. Sentada na sala de espera da vice-diretora, comecei a pensar em todo o tempo que Tony e eu tínhamos passado juntos nos últimos dois anos. Nós nos víamos todos os dias depois das aulas e acabamos conhecendo bem a família um do outro. Minha mãe, que não sabia pensar sozinha. Seu namorado imbecil. E os pais de Tony, que quase nunca estavam por perto. Passávamos a maior parte do tempo andando pela cidade ou na biblioteca onde Tony tentava estudar enquanto eu inventava barulhos novos para distraí-lo. De vez em quando íamos ao cinema, mas quase nunca tínhamos dinheiro. Tony não admitia entrar sem pagar ou ficar na sala para assistir a mais de um filme com um único ingresso. Ele era um estraga-prazeres, mas não me deixava arranjar encrencas e por isso eu não reclamava. Tem gente que diz que é impossível um menino e uma menina serem amigos, mas eu discordo. Tony e eu somos bons amigos e nada mais. Eu não gosto dele no sentido romântico. Prefiro o tipo cafajeste. E Tony não podia ser mais diferente. Quer dizer, qual menina não prefere os cafas? Na verdade, a maioria dos caras que eu conhecia da escola eram idiotas com cérebro de amendoim e eu não suportava passar muito tempo com eles. Ainda não tinha aprendido como tratar uma menina e eu não tinha paciência para destrá-los. Um bom exemplo era Brad Powers, que também estava sentado na salinha de espera, só que provavelmente para puxar o saco do diretor e não para levar uma bronca. Mal olhei para ele. Sua reputação entre as meninas era péssima. Gostava de usá-las e jogar na sarjeta e depois ainda contava os detalhes para todo mundo. Nesse quesito, pelo menos, Tony dá de 10. Ele é um perfeito cavalheiro. Sempre segura a porta aberta para as meninas, puxa cadeiras, oferece bebidas e coisas assim. Acho que nunca vi um arroto seu. Nem a minha companhia foi capaz de fazê-la esquecer as boas maneiras. Não sei como isso aconteceu. Acho que meus poderes de persuasão eram mais fortes. Tony curte algumas meninas, mas nem sob tortura se a arriscaria a convidá-las para sair. Prefere amar à distância. Eu me ofereci para ajudá-lo algumas vezes, mas ele quase desmaiou só de pensar que eu poderia me meter na sua vida amorosa. Uma vez, tentei convencer uma menina da qual eu sabia que ele gostava lhe dar uma chance, mas foi um desastre desde o começo. Assim que mencionei o nome dele, ela fez cara de nojo. Qual Tony? O Tony Green? Você está me sacaneando. Parecia que ela tinha cheirado um peido. Tudo bem, esquece. Percebi que tinha pisado na bola, então caí fora. Mais tarde, encontrei Tony e confessei tudo, mas deixei de fora os detalhes mais constrangedores. Você fez o quê? O rosto dele virou um balão roxo e até o branco dos olhos ficou vermelho. Calma, Tony. Eu não disse que você gosta dela, nem que quer cheirar suas calcinhas, nada desse tipo. Como assim, calcinhas? O que você falou para ela? Ai, não. Ele não parecia nada bem. Baixou a cabeça e apoiou a testa na porta do armário do corredor, provavelmente para não cair no chão. Meu, qual é o problema? Fica frio. Ela é só uma menina, pelo amor de Deus. Comecei a massagear suas costas para ver se ele voltava a respirar. A reação me parecia exagerada, especialmente vinda de Tony. Então, me ocorreu que talvez eu estivesse vendo um trauma psicológico se criar em tempo real. Senti uma certa culpa por ter causado a situação, mas disse a mim mesma que eu só estava tentando ajudar o coitado. Ele estava respirando fundo, tentando se acalmar outra vez. Empurrou meu braço e aprumou as costas, passando a mão nos cabelos até ele se arrepiar e ficar de pé. Nada de novo para Tony, que vivia despenteado. Será que eu quero ouvir o que ela disse? Ele perguntou com um tiquinho de esperança na voz, que até dava pena de escutar. Dei um suspiro. Acho melhor não. Ela se acha muito melhor do que nós, simples mortais. Acho que vou voltar lá agora mesmo e dar um soco naquela cara metida. Agora ele estava ficando pálido, o rosto franzido numa careta de aflição. Foi tão ruim assim? Eu não queria fazê-lo chorar. Fiquei muito sério e menti. Não. Na verdade, ela só disse seu nome. Tipo, repetidas vezes. Não falou mais nada. Eu caí fora. Comecei a pensar no ataque que você iria ter se descobrisse o que eu fiz e me apavorei. Tony sabia que minha expressão séria era uma piada. Você? Com medo? Impossível. Ele fechou o armário com delicadeza. Tony, jamais bati portas com um estrondo. Vamos. A gente vai acabar se atrasando para a aula. Ele parecia exausto. Mas talvez fosse apenas tristeza. Eu me senti um cocô. Agora eu queria mesmo socar a cara daquela menina. E nem sou uma pessoa violenta. Eu falo grosso, mas é só para impressionar os otários. Mas eu tinha que fazer alguma coisa para tirá-lo daquele estado. Oba! Agora tem aula de biologia. Você vai ter que me segurar. Senão vou pular de alegria. Agarrei seu cotovelo e comecei a saltitar, arrastando por alguns metros, até ele conseguir se desvencilhar de mim. Você que sabe! Gritei, enquanto seguia pulando o corredor afora, esbarrando em vários alunos pelo caminho. Andar desse jeito num corredor lotado é coisa de psicopata, Jane. Ele disse, ficando para trás. Então é perfeito para mim, eu retruquei. Pobre iludido, achando que podia usar o bom senso contra o meu lado maníaco. Ele devia saber que isso nunca iria funcionar. Nesse instante, a vice-diretora abriu a porta, interrompendo minhas recordações. Ela sorriu para Brad, que lhe devolveu um olhar sedutor. Então ela virou a cabeça e me viu, e seu sorriso virou um mochocho. Ótimo! Tentei imitar o olhar de Brad só por sacanagem, mas duvido que ela fosse capaz de entender meu senso de humor. Jane Sparks, que surpresa! Passa, passe para a minha sala e sente-se. Mais um dia nessa bosta de escola. Enquanto ela tagarelava sobre responsabilidade e respeito, uma única pergunta me passava pela cabeça. Quando vou conseguir escapar desse lugar? Encontrei Tony na frente da escola depois da sétima aula, para voltarmos para casa juntos. Ele morava duas ruas diante da minha, menos de dois minutos a pé. Como foi a sua conversinha com a vice-diretora? Ele perguntou. Foi ótima, obrigada por perguntar. Respondi animada, acelerando o passo. Tony mal conseguia me acompanhar, carregando cem quilos de livros que sempre, de sempre, e usando seus sapatos horrorosos de Frankenstein. Chega de brincadeira, Jane. Você levou uma suspensão ou não? Não. Só um sermão, que me deu vontade de cravar a caneta no olho. Acho que eu preferia uma suspensão, ou, como eu prefiro dizer, miniférias. Você teve sorte. Bem, eu tenho novidades, novidades importantes. Estaquei no mesmo instante, já que Tony nunca tinha anunciado novidades antes. Deve ser importante mesmo, pensei. Minha parada inesperada fez com que ele trombasse em mim. Com um esbarrão, a mochila dele voou do ombro e bateu no meu braço, me empurrando e me fazendo cair sentada na grama sobre uma árvore. Uma chuva de folhas caiu dos galhos e aterrissou ao meu redor. Eu nem tinha tocado na árvore. Que horror pensar que as ondas de choque da minha bunda batendo no chão tinham feito a árvore ficar pelada daquele jeito. Ai, reclamei ao cair. O que há de redo com você, Tony? Puts, desculpe. Ele largou a mochila e correu para me ajudar a levantar. Você se machucou? Nós dois congelamos no lugar ao ouvirmos a voz. Epa! Olha só os dois pombinhos embaixo da árvore. O que estão fazendo aí, babacas? Um piquenique? Brad Powers outra vez. Ele não passava o tempo todo conquistando o coração da vice-diretora e professoras. Também gostava de dar longas caminhadas ao luar. ler poesia e fazer os alunos que não parecem Barbies se sentirem uns merdas. Eu me levantei, sacudindo as folhas e a terra dos braços. Sim, florzinha. Estamos fazendo um piquenique. Por que não vem se juntar a nós? Tenho algo especial para você comer. Tony começou a suar. Vi as gotículas se formando na sua testa. Ele implorou. Não faça isso, Jane. Cala a boca ou ele vai nos encher de porrada. Porrada? Duvido muito. Tenho certeza de que posso acabar com ele. O que você disse, sua vadia? Brad estava atravessando a rua, evidentemente interessado em fazer parte de nosso piquenique. Tony começou a se descontrolar. Jane, ele está vindo para cima de nós. Cala a boca, balone. Eu estou vendo. Deixe que eu cuido disso. De repente, Tony ficou de pé decidido. De jeito nenhum, Jane. Ele vai lhe dar uma surra. Fique atrás de mim. Por um milionésimo de segundo, fiquei em estado de choque. O meu garotinho estava virando homem bem diante dos meus olhos. Mas não havia tempo para admirá-lo. Primeiro, eu tinha que salvar a minha própria vida e a do meu melhor amigo. Antes que o cagalhão chegasse mais perto, dei um passo para a frente. Eu estava no meio fio, o que, por sorte, me acrescentava dez centímetros. Assim, eu ficava quase do tamanho dele. Brad começou. Tem alguma coisa para me dizer, seu aborto da natureza? Ele parou a cinco centímetros de mim e me encarou como os meninos que brigam no recreio. Por sorte, eu também tenho um olhar matador, ensaiado para situações como essa e craveio nele com todas as minhas forças mentais. Tenho sim, florzinha. Vá se fuder. Escutou ou quer que eu repita? De repente, eu estava no chão outra vez, embaixo da árvore, e sentindo a dor se espalhar pelo meu corpo todo. Ele me deu um soco nos peitos? Droga! Amanhã, minha bunda vai me matar. Mais folhas caíram ao meu redor. Estava começando a aparecer outono naquele canteiro junto à calçada. Antes que eu pudesse pensar em algo ainda mais ridículo para fazer, ouvi Brad pedir. Ei, calma aí, carinha. Fica frio. Com a cabeça ainda caída para o lado, pensei. Será que detecto medo na voz de meu pior inimigo, que dois segundos atrás estava prestes a desmontar o meu melhor amigo? Sim, era isso mesmo. Ergui a cabeça e vi meu querido Panetone apontando que, sem sombra de dúvida, era uma pistola nove milímetros de verdade para a cara de Brad Powers. Na calçada, em público, a menos de vinte metros do portão da escola. Capítulo 2 Tony, o que você está fazendo? Eu gritei e feito uma menininha apavorada. Não se preocupe, Jane, eu resolvo isso. Ele encarava Brad com determinação implacável, a arma apontando para o centro do peito. Nunca tinha visto Tony daquele jeito. Meu doce Tony Panetone. O tímido Tony Balone. Tony Green, dos sapatos de Frankenstein, que nesse momento mais parecia uma versão baixinha e magricela do Jason Byrne. Tony, não sei bem o que você está pensando, mas precisa baixar essa coisa já. O instinto de autopreservação de Brad deve ter despertado nesse instante, porque ele reforçou. É, Tony, baixa essa arma. Você não quer atirar em mim. Vai acabar expulso da escola. Pelo jeito, Brad não era burro. Sabia que esse argumento funcionaria com Tony, ou pelo menos acreditava que funcionaria. A escola que se foda e você também, Brad. Tony disse o nome dele com tanto desespero, que é desprezo que até me assustei. Quem era esse cara e o que ele tinha feito com o meu melhor amigo? Brad? Falei com todo cuidado. O que você fez com o Tony? Nada. Eu não fiz porra nenhuma para esse maluco. Ele é doido. Não tem nada a ver comigo. Ele estava tentando dar uns passos para trás, sem tirar os olhos da arma. Tony respondeu com toda calma. Ele empurrou você, Jane. Jogou você no chão e a insultou. Trata você como lixo. Isso não é nada. Dizer que eu estava perplexa seria pouco, mas a análise desse acontecimento intrigante teria que esperar até que não houvesse mais a possibilidade, muito real, de que o cérebro de bosta de Brad fosse morrer pelas mãos de meu melhor amigo surtado. Não foi nada, Tony. Não vale a pena você se fuder por causa dele. Eu não me importo, eu estou bem. Baixe essa arma e vamos cair fora. Vi que ele começou a relaxar, os dedos crispados em torno da coronha, afrouxando de leve. Brad e eu esperamos o próximo movimento de Tony. Você ouviu o que ela disse, Powers. Vaza. Ele fez um gesto com a arma, mandando Brad se mexer. Não precisou repetir. Brad se virou e saiu correndo como se estivesse no campo de futebol. Não, que eu me deu o trabalho de assistir aos treinos do jogo do time da escola. Tony baixou a arma e catou a mochila no chão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Guardou a arma no bolso de fora e fechou o zíper. Eu observei paralisada, ainda em estado de choque depois do que tinha acabado de ver. Vem, Jane, vamos embora. Ele jogou a mochila no ombro e pegou meu cotovelo para me fazer andar. Eu fui em piloto automático. A essa altura era mais fácil seguir as ordens dele. Saímos andando e minha cabeça começou a girar. Que porra foi essa que acabou de acontecer? Olhei para o Tony com o rabo de olho. Ele ainda tinha aquela expressão estranha, determinada, mas fora isso, era o mesmo Tony de sempre, com suas roupas de nerd. Eu não sabia bem o que dizer, só desconfiava que devia ser a mais delicada possível. Mas, como já deve ser óbvio, sutileza não é o meu forte. Tony! Berrei, estacando e me virando para ele. Que porra foi essa? Não foi nada demais, Jane. Deixe para lá, vamos. Ele tentou me fazer andar, mas eu não quis nem saber. Não vou dar mais um passo até você me explicar o que aconteceu. Estou falando sério. Cruzei os braços para enfatizar minha decisão, como se isso fosse impressionar o cara que acabava de se revelar uma espécie de ninja. Juro que explico tudo quando chegarmos à minha casa. Vamos? Não quero ser pego na rua com essa coisa. Que coisa? Você quer dizer a arma que está na sua mochila? É, dá para entender que não quero ser pego com ela. Seguimos caminhando. Minha esteria preenchendo o silêncio. Por que se isso acontecesse, você iria preso? E eu ficaria sozinha nessa escola fodida, cercada por esses merdas que não tem nada melhor para fazer do que cagar na minha cabeça e na dos meus amigos. Isso para não falar do imbecil do namorado da minha mãe que... Opa, quase falei demais. Melhor maneirar. É melhor você se livrar dessa coisa. Eu confirmo a sua história se o Brad tentar nos entregar. Olhei fixo para frente, porque sabia que se olhasse nos olhos de Tony, acabaria falando demais. Do que você está falando? O que tem o namorado da sua mãe? Nada. Ele não tem nada. Esquece o que eu disse. O nervosismo começou a me dar enjoo. Tony parou onde estava e agarrou meu braço. Espera aí, Jane. Vamos parar um pouquinho. Acho que deveríamos falar sobre isso. A voz dele estava mais suave e paciente. Sei que parece bobagem, mas foi assim que eu senti. E o fato de ele estar sendo tão doce fez com que eu me sentisse ainda pior. Fiquei parada, mas me neguei a olhar para ele. Tony usou seus próprios, seus poucos músculos para empurrar meu braço para trás, me obrigando a virar de frente para ele. Continuei me recusando a encará-lo, o que para alguém que me conhecia tão bem quanto ele já era quase uma confissão. Olhe para mim, Jane. Me conte o que está acontecendo. Eu não consegui. Não queria chorar e sabia que se olhassem seus olhos, não seria capaz de segurar as lágrimas. Sentia tanta vergonha que não queria nem pensar em mim mesma, muito menos conversar a respeito com Tony. Respirei fundo para me acalmar. Não fez muito efeito, mas pelo menos tentei. Não quero falar sobre isso agora. Na verdade, nunca. Vamos. Eu me virei e saí andando. Tony largou meu braço e veio atrás de mim, e não dissemos uma palavra até chegarmos à casa dele. Aproveitei o silêncio para me recompor. Missão parcialmente cumprida. Piloto automático acionado. A casa de Tony estava vazia como sempre. Os pais deles são viciados em trabalho, e eu dificilmente os via. Tony é filho único e tem liberdade quase total, o que cria muitas oportunidades para se meter em confusão. Oportunidades que até aquele dia ele nunca tinha aproveitado. Talvez tivesse se guardado para um grande evento com uma arma. Espere aqui, Tony disse jogando a mochila no chão ao lado da porta. Ele subiu correndo para o segundo andar, onde ficava seu quarto. De onde eu estava, eu escutei-o batendo portas e arrastando móveis. Alguns minutos depois, ele estava de volta, com uma mochila maior, que largou ao lado da mochila da escola. Vamos comer alguma coisa. Para que esse treco tão grande? Eu perguntei. Tem a ver com a novidade que você ia me contar antes de o florzinho aparecer? Ele me ignorou e foi para a cozinha. Fiquei olhando para a mochila, desejando ter visão de raio-x. Mas isso seria muito a sorte. Deixei a mochila misteriosa em seu lugar e fui atrás de Tony na cozinha. Quando entrei, ele estava tirando toda a comida dos armários e arrumando em cima do balcão. Não estou com tanta fome assim, Tony. Eu ainda estava me sentindo meio enjoada, depois de meu momento de loucura. Eu sei, mas mais tarde vai sentir fome. É, mas aí vai ser a hora do jantar. Então não vamos precisar de... Peguei a caixa que estava mais próxima. Barrinhas de granola. Você não vai jantar em casa hoje, ele retrucou. Agora eu estava confusa e seriamente preocupada com a saúde mental do meu amigo. Como assim não vou jantar em casa? É isso mesmo que ouviu. Nós vamos dar o fora daqui. Vamos comer na estrada. Na estrada para onde? Do que você está falando? Tentei lembrar se tínhamos combinado de ir a algum lugar juntos, mas minha memória não registrava nada. Estamos indo embora daqui, Jane. Esta noite, agora. Me ajude a guardar essas coisas. Ele jogou uma sacola de supermercado vazia na minha direção. Então era verdade. Meu amigo tinha enlouquecido. Espera aí, Tony. Sei que você deve estar um pouco ou até muito preocupado com o que aconteceu com o Brad. Mas isso não quer dizer que precise fugir da cidade. Não esquenta, nós vamos dar um jeito. Aquele bostinha provavelmente não vai contar para ninguém. Não vai querer admitir que teve medo de você. Fiquei parada, com a sacola vazia na mão, esperando que o bom senso fizesse Tony mudar de ideia. Mas ele não quis esperar que eu cooperasse. Arrancou a sacola da minha mão e começou a enchê-la ele mesmo. Vamos. Ele me agarrou pelo braço e voltamos à porta da frente onde estavam as mochilas. Ele enfiou a sacola com barras de cereal e caixinhas de suco no mochilão, para onde também passou a arma que estava na bolsa da sacola. Da escola. Dava para ver que ele estava totalmente estressado. Provavelmente pensando que ia ser expulso da turma, da computação ou algo do tipo. Por mais que o comportamento dele me apavorasse, eu sabia que não podia deixá-lo sozinho nesse estado. Calculei que o melhor seria fazer suas vontades até arranjar um jeito de acalmá-lo. Nunca me passou pela cabeça que eu poderia estar em perigo nas mãos de meu amigo maluquinho. Porque era isso que ele era. O meu melhor amigo. Seu momento salvador da pátria de hoje à tarde tinha provado isso. Está bem. Sou todo a ouvidos. Qual é o plano? Onde estamos indo? Não me trate como criança, Jane. Estou falando sério. Nós vamos nos mandar daqui. Pelo jeito, meu plano não ia funcionar. Hora de dar uma de adulta. Segurei as mãos dele com delicadeza. Entrelaçando nossos dedos para que ele parasse de encher a mochila e me encarasse. Ele ficou imóvel, mas não olhou para mim. Simplesmente vitou nossas mãos entrelaçadas. Tony, pare um pouco. Olhe para mim. Ele não ergueu os olhos. Jane, eu sei o que aconteceu com o namorado de sua mãe. Sei o que ele fez com você. Nós temos que ir embora ou eu vou matá-lo. É simples assim. O sangue sumiu de meu rosto. Larguei as mãos dele, sentindo tontura. Como ele poderia saber? Isso não tinha nada a ver com Brad Powers. Era o meu segredo mais sujo, feio, negro e profundo. Que vergonha! Eu não podia ficar ali na frente dele, sabendo que ele sabia. Fiquei em pé, querendo ir embora. Tony deve ter adivinhado minhas intenções, pois também se levantou e correu para o hall de entrada, antes que eu pudesse chegar lá. Colou-se na porta, com pernas e braços abertos olhando para mim. Não vou deixar você sair sem mim, Jane. Temos que ficar juntos. Somos uma dupla. Eu comecei a chorar. Não pude evitar, era demais. Meu terrível segredo pairando no ar entre nós. enorme e real, como se eu tivesse vomitado no chão. E fazer o quê, Tony? Atirar em alguém? Mostrar para algum babaca que você é mais macho que ele? Acho que não vai funcionar do jeito que você espera. Ele deu um passo na minha direção com a expressão mais séria do mundo no rosto. Era quase insuportável. Não vamos atirar em ninguém, Jane. Não vamos ter que fazer isso se formos embora daqui. Mas se ficarmos, não posso prometer que não vai acontecer. E eu gostaria de ir à faculdade algum dia. E não quero ter que usar um uniforme listrado pelo resto da vida. Eu comecei a rir entre lágrimas. Você ia virar a namoradinha de alguém na prisão. Com certeza. Agora vamos pegar suas coisas. Ele se deslocou da porta para pegar o mochilão, deixando a sacola de livros onde estava. Foi aí que me dei conta do quanto ele estava decidido. Tony não pretendia levar os livros da escola. Eu me abaixei para pegar minha mochila. Tony? O que foi, Jane? Que doideira é essa? Procurei nos olhos dele uma explicação para o que estava acontecendo. Não se preocupe, Jane. Eu já pensei em tudo. Bem, quase tudo. O resto a gente decide depois. O olhar dele me deixou pasma. Ele realmente pretendia sumir no mundo e comer com o seu lado. Parecia tão corajoso naquele momento que não consegui me segurar. Cheguei mais perto e lhe dei um beijo na bochecha. A aspereza de sua barba por fazer me surpreendeu. Meu herói, eu disse baixinho. Ele ficou vermelho. Vamos logo. Ele abriu a porta e esperou que eu passasse à sua frente. O velho Tony de sempre. Só que não. Ele certamente não era mais o mesmo. Isso significa que não posso mais chamar você de Tony Ballone? Ele deu uma risada. Pode me chamar de qualquer coisa, desde que não me chame para ir ao teatro. Cacete, Tony. Essa piada é muito velha. Você poderia arranjar algo melhor. Foi mal, ele disse, descendo os degraus na frente da casa. Pode me chamar de qualquer coisa, menos de aborto da natureza. Pode crer. Isso sim é que é velho. Tem razão. Então, para onde a gente está indo? Para a rodoviária. E de lá para Miami. Por que Miami? Não sei. Não pode ser pior do que aqui. Eu encolhi os ombros. Ele estava certo. Peguei o celular para ligar para minha mãe. O que eu vou dizer para ela? Que vamos estudar até tarde na biblioteca. Depois a gente vê que história vai inventar. Vamos ter tempo de sobra no ônibus. Falei rapidinho com minha mãe e guardei o telefone. Ela não fazia muitas perguntas. Não sei se iria se dar conta se eu nunca mais voltasse para casa. Provavelmente ficaria feliz. Eu não queria pensar no motivo para as coisas terem chegado a esse ponto entre nós duas. Porque iria estragar meu humor. E eu não estava afim de me estressar outra vez. Teria tempo bastante para isso durante a viagem. E eu sabia que Tony não ia ignorar a questão para sempre. Andamos algumas quadras até a rua principal. Onde pegamos o ônibus que nos levou à rodoviária. Tony foi ao guichê e comprou duas passagens só de ida para Miami. Capítulo 3 Então, e agora? Pendurei a mochila no ombro, olhando em torno. Esperava que Tony tivesse um plano, porque eu com certeza não tinha. Estamos perdidos. Tony e eu nos viramos para olhar para o cara que se aproximava. Ele aparentava ter a nossa idade, talvez um pouco mais, e era meio sujinho. Desconfiei na mesma hora. Não, não estamos. Obrigada por perguntar. Tony o dispensou. Depois, tirou a mochila dos ombros e a colocou no chão, remexendo lá dentro à procura de alguma coisa. Era um mapa. Por que precisam de um mapa se não estão perdidos? Perguntou o cara, olhando de cima para baixo para Tony. Eu estava sem paciência. Meu, não estamos perdidos justamente porque temos um mapa. Se importa de nos deixar em paz? Ele ergueu as mãos num gesto de rendição bem humorado. Desculpe, desculpe. Eu ia oferecer ajuda, mas pelo jeito vocês não precisam. Tchau. A gente se vê. Ele foi se sentar num banco ali perto e acendeu um cigarro. Onde estamos, Tony? Perguntei em voz baixa, sem tirar o olho do sujinho, que só queria ajudar. Certo de que ele estava tramando alguma coisa. Tony ficou em pé ao meu lado e me mostrou o mapa. Estamos aqui na rodoviária. E para onde vamos? Não tenho certeza. Desviei o olhar do sujinho para encarar Tony. Como assim você não sabe? Para onde vamos agora? Tony deu de ombros. Aonde você quiser. Essa viagem foi ideia sua, Tony. Uma hora vou ter que ligar para minha mãe e dar alguma explicação. Bem, para falar a verdade, a minha ideia era nos mandarmos da nossa cidade. Não pensei muito no que fazer depois. Achei que você decidiria alguma coisa. Apertei meu nariz com a ponta dos dedos e espremi os olhos, tentando barrar o jorro de palavrões que estava prestes a sair de minha boca. Quer dizer que viemos para Miami com 20 dólares no bolso e nenhuma ideia do que fazer? Ele me fitou por trás dos óculos pavorosos e fez que sim com a cabeça. Olhei para o sujinho, que estava soprando anéis de fumaça, com um sorrisinho metido nos lábios. Tem certeza de que não querem ajuda? Ele perguntou sem nem olhar para nós. Frustrada, arranquei o mapa das mãos de Tony e fui até o banco. Meu amigo Pateta me seguiu. Está bem. Quer nos ajudar? Mostre um lugar barato para a gente comer e dormir. Estiquei o braço e quase esfreguei o mapa na cara dele. O tempo estava bom. Talvez a gente pudesse até dormir em alguma praia tranquila, sem ter que gastar nada. Seria como um acampamento de escoteiros. Não que eu já tivesse participado de algum. Não precisamos de mapa. Venham comigo. Ele se levantou e girou o cigarro entre os dedos, até a brasa cair da ponta. Depois guardou a bituca no bolso. Tony e eu nos olhamos. Cacete! Como eu queria poder me comunicar por telepatia com ele. Não gostaria que o sujinho escutasse o que eu tinha a dizer. Tony não estava muito preocupado com isso. Eu sei, Jane. Nem conhecemos esse cara. Fale a minha, desculpe. Meu nome é Jared. Jared Bloodward. O sujinho estendeu a mão para Tony. Não precisam se preocupar. Vou mostrar onde eu moro. Aí vocês podem decidir se também querem ficar lá. Às vezes tem até comida. Tony apertou a mão dele com firmeza. Continuei de bico só observando, tentando adivinhar as segundas intenções por trás dos olhos castanho escuros de Jared. Mas não sou muito boa nisso. Então logo desisti, encolhendo os ombros. Tony tinha uma arma e o cara não parecia muito perigoso. O nome dele era esquisito, mas isso não era culpa dele. Era magrinho, só um pouco maior do que eu, com cabelo castanho meio hawker. Calculei que conseguiria derrubá-lo se estivesse com um pouco de adrenalino nas veias, o que seria o caso se ele tentasse me matar. Um banho não lhe faria mal, mas ele não parecia estar dormindo na rua. As roupas dele eram decentes. O que eu não conseguia entender era a história do cigarro. Por que tinha guardado aquele feltro nojento no bolso? Talvez fosse um desses ecologistas radicais e pentelhos, tentando salvar o planeta com gestos inúteis. Jerry andava uns passos à frente de nós, parecendo não se importar se o estávamos seguindo ou não. Caminhamos várias quadras, deixando a rodoviária para trás e nos metendo por ruelas até chegarmos a uma área de armazéns. O lugar estava deserto e parecia abandonado havia um bom tempo. Nosso destino eram os fundos de um armazém todo pichado. Jerry parou em frente a uma porta de metal bege com uma tranca pesada, daquelas com uma placa de metal sobre a fechadura para ninguém arrombar. Deu uma porrada nela com o punho fechado. Abre aí, é o Jerry. Tony e eu nos olhamos outra vez. Ele enfiou a mão na mochila, o que me deixou louca de medo. A última coisa que eu queria era ver Tony de arma na mão outra vez. Escutamos um clique e a porta se abriu alguns centímetros para confirmar se é que era mesmo o Jerry querendo entrar. Quem são esses dois, porra? A voz feminina vinda lá de dentro não parecia muito feliz. Não esquenta, disse Jerry, empurrando a porta até o fim e obrigando a menina a dar um passo para trás para abrir caminho. Tenham a bondade. Ele disse para nós com um gesto indicando o interior escuro. A menina que abriu piscava e protegia os olhos, iluminada pelo sol de fim da tarde de Miami. Quente, como os infernos. Ela era alta e magra, com uma expressão contrariada e cabelos meio encebados, como os de Jerry. Mas nem isso era capaz de diminuir a beleza de seu rosto. Tony ficou embasbacado com ela. Cutuquei sua barriga para que ele fechasse a boca, com medo de que babasse em cima de mim. Qualquer receio que ele tivesse quanto a entrar no armazém escuro se desfez quando ele viu a deusa que segurava a porta. Ele deu um passo para a frente, entrando no prédio e desaparecendo na escuridão. Jared olhou para mim com expectativa. Está com medo de alguma coisa? Não, eu respondi. Fingir coragem era minha especialidade. Entrei na escuridão atrás de Tony, rezando, para não me transformar em mais uma estatística na lista das adolescentes fujonas desaparecidas. Capítulo 4 Lá dentro, nossos olhos se acostumaram rapidamente a pouca luz e vimos que Jared e a menina irritada não eram os únicos. Outros três adolescentes estavam sentados em um sofá e algumas cadeiras arranjadas no meio do armazém cavernoso. No centro desse espaço não muito aconchegante havia uma mesa baixa com o pé quebrado onde queimavam várias velas de cores diferentes. E aí, Jared, o que está rolando? Perguntou um menino sentado no sofá com o sotaque do sul ligeiramente caipira. Imediatamente o apelidei de Tom Sauer na minha cabeça porque ele se parecia exatamente com a imagem que eu sempre tive do personagem do livro As Aventuras de Huckleberry Finn. Cabelo cor de palha, sardas e uma expressão endiabrada permanente no rosto. Era fácil imaginá-lo sentado num pier de madeira meio bambu, pescando num dos muitos lagos infestados de crocodilos na região central da Flórida. Encontrei essas duas almas perdidas na estação. Esse é o... Ele fez um gesto para nós nos apresentarmos. Tony. Prazer em conhecer. Jane. Eu não estava bem certa se era um prazer conhecê-los. Então fiquei quieta. A menina brabinha não fazia com que eu me sentisse bem-vinda. Com seu olhar gelado. Resolvi enfrentá-la com a minha cara de má esperando que ela fosse se assustar. Já me disseram que minha cara de má parece um ursinho panda mas eu faço o que posso. A brabinha fechou a porta atrás de nós. Tony chegou mais perto de mim o que me agradou. Eu não estava com medo mas aquela não era minha turma. As salas que eu frequentava costumavam ter luz elétrica e uma casa em torno. olhei em volta da peça sem móveis. Seria um lugar perfeito para uma rave. Nunca fui a uma festa dessas mas conhecia dos filmes. Jared perguntou ao grupo das cadeiras. Cadê o Spike? Ele saiu para tocar e batalhar um rango. Respondeu Tom Sauer. Spike é o nosso músico. Ele toca na Avenida 54 e geralmente ganhou bastante para uma pizza e uma coca grande. Jared explicou. Podem se sentar fiquem à vontade. Ele nos deu as costas e começou uma conversa sussurrada com a menina azeda. Tony e eu sentamos no sofá ao lado de Tom Sauer. Tony parecia nervoso. Não, mas não mais do que eu. De onde vocês são? Perguntou uma menina a miudinha de cabelos pretos que estava sentada em uma das cadeiras. West Palm, eu disse sem querer dar muitos detalhes. Legal, eu sou de Tampa. Meu nome é Beck e esse aí no sofá com vocês é o Finn. Ele é de Apopka. O Chase ali é de Maryland e a Samantha que abriu a porta é de Miami. Prazer em conhecer. Finn? Não consegui segurar um enorme sorriso. Qual é a graça? Perguntou Finn. Nada demais. Prazer em conhecer Finn. Huckleberry Finn era a graça. Eu quase tinha acertado. Finn me olhou desconfiado, provavelmente achando que eu estava fazendo a troça dele, já que eu não conseguia tirar o sorriso idiota da minha cara. O tal Chase ficou parado sem dizer uma palavra. Não parecia zangado. Longe disso, tinha um jeito super zen. Estava sentado, mas mesmo assim, dava para perceber que era um cara grandão, de ombros largos e pernas grossas. Seus cabelos loiros eram quase raspados, como uns de um milico. Ele podia muito bem ter saído, havia pouco do exército. Beck parecia simpática. Perto dela, eu ficava menos nervosa. Ela era bem pequenininha e eu tinha certeza de que podia acabar com ela se necessário. Estava sentada de pernas cruzadas na cadeira e praticamente pulava cada vez que falava. Era uma dessas figuras hiperativas. Em geral, esse tipo de gente me irritava, mas ela era diferente. De repente, todo mundo ficou quieto e deu para escutar a menina brabinha. Samanta discutindo com Jared. Eu não conseguia entender exatamente o que estavam falando, mas meu palpite era que ela não estava feliz com a nossa presença. Tony me cutucou com outro cotovelo. Olhei para ele e vi que estava apontando de um jeito nada discreto para a parede do fundo à nossa direita. Vi umas caixas de papelão desmontadas, dois colchões e o que pareciam ser uns sacos de dormir meio encardidos, tudo arrumado em fileiras. É lá que a gente dorme, explicou Finn, sem nenhuma expressão no rosto. Credo! Será que iam nos convidar para dormir ali? Eu estava pensando no jeito delicado de recusar o convite quando Samanta e Jared se aproximavam. Oi, eu sou a Samanta. Obviamente, ela tinha sido obrigada a ser simpática. Jared ficou parado atrás dela. Eu estava começando a entender a hierarquia. Quem mandava em quem no grupo? Primeiro Jared, depois Samanta, Jayce, Finn e por último Beck. Viajei imaginando há quanto tempo eles estavam ali e quais eram suas histórias. Tony empurrou os óculos para cima do nariz. Oi, Samanta. Prazer em conhecer. Tony era sempre educado. Era uma versão melhor de mim. Então, eu comecei a falar, mas me atrapalhei e fiquei muda, sem saber o que dizer. Odeio silêncios desconfortáveis. Alguém bateu a porta e me salvou de ter que conversar. Samanta foi abrir, deixando entrar um carinha magro de cabelos pretos estilo moicano, que carregava um violão, também preto. Ele vinha andando de lado e a última parte de seu corpo ao entrar foi o braço direito erguido, que carregava uma pizza, como um garçom de cantina italiana. Hora da boia, ele anunciou animado. Todo mundo sorriu e bateu palmas. Pelo jeito, é uma grande coisa voltar da rua carregando uma pizza. Ele trouxe a comida e o violão para onde o pessoal estava sentado e colocou a pizza na mesa. Podem atacar. Tem uma fatia para cada um, incluindo os recém-chegados. Ele sorriu para mim e Tony, estendendo a mão que agora estava livre. Meu nome é Spike. Sejam bem-vindos a nossa humilde morada. Jane e Tony, eu disse, enquanto nos revezávamos apertando a mão dele. Ele tinha um sorriso lindo e dentes bacanas, se é que dá para ter dentes bacanas. Eles não eram perfeitinhos como os das estrelas de cinema, mas por algum motivo gostei deles na mesma hora. Eram perfeitos para ele, um pouquinho tortos, com cantinhos afiados. Simpáticos, se é que isso faz algum sentido. Enquanto pensava essas bobagens, comecei a duvidar de minha saúde mental. Mas aí vi que Tony também estava olhando para o sorriso dele e decidi perguntar mais tarde o que meu amigo tinha achado dos dentes de Spike. Tony não iria me chamar de louca de jeito nenhum. Cada um pegou uma fatia de pizza e comemos em silêncio. Spike tirou uma garrafa de dois litros de refrigerante da mochila e passou para a roda e todo mundo bebeu direto do gargalo, menos Tony e eu. Estão com medo de pegar sapinho? Perguntou Beck, dando uma risadinha e depois o arroto mais fofo da história da humanidade. Como eu invejo essas meninas pequenininhas e seus arrotos delicados. Quando eu arroto, pareço um caminhoneiro. Eu encolhi os ombros, não ia mentir, não tinha a menor intenção de botar minha boca no mesmo lugar que aqueles seis pivetes encardidos. Dava para ver que eles formavam um grupo bem unido. Não eram uma família no sentido tradicional, mas comiam juntos, dormiam juntos e pareciam ter um acordo tácito de que Jared era o chefe e Spike botava comida na mesa. Pelo menos ele trazia pizza e refrigerante, que são os dois principais grupos alimentares, na minha opinião. Eu queria saber como eles tinham se conhecido e há quanto tempo moravam naquele lugar. Tony abriu a mochila e pegou uma garrafa d'água. Nós dois bebemos, tentando não dar muito na vista. Estamos tentando cortar o açúcar, expliquei. Duvido que eles tenham acreditado, mas pelo menos reconheceram meu esforço para disfarçar a nossa rejeição. Eu estava começando a me sentir meio mal, não por causa da companhia, mas porque precisava muito ir ao banheiro. Já estávamos no armazém havia umas duas horas e até então eu só tinha visto a sala de estar. A porta da frente e o lugar onde eles dormiam, mas nada de banheiro. A sorte é que a bexiga do Tony é ainda menor que a minha. Será que tem um banheiro que a gente possa usar por aqui? Ele perguntou. Eu mostro onde fica, disse Beck, pulando da cadeira para o chão. Venham comigo, não é longe. Pegamos nossas mochilas e fomos atrás dela. Saímos do armazém e começamos a andar pela ruela. Vocês acabaram de chegar de West Palm, ela perguntou. Foi, disse Tony. Maldecemos na estação e já viemos para cá com Jared. Vão ficar um tempo ou estão indo para algum lugar? Dei uma cotovelada de leve em Tony para que ele não entregasse todos os nossos segredos, embora não tivéssemos segredo algum. Sei lá, não temos plano nenhum. Íamos procurar um lugar para dormir perto da praia. Não é uma boa ideia, disse Beck, num tom preocupado. Não é seguro. Tem uns caras do mal que vão para a praia caçar os moradores de rua. Sei de uma moçada que andou apoiando muito ultimamente. Ela se virou para nós andando de costas. Vocês podem ficar com a gente. Já estamos aqui faz algumas semanas. O armazém não é grande coisa, nos é seco e seguro e ninguém sabe que estamos aqui. Vocês conhecem esses caras que batem nos outros? Perguntou Tony. Não exatamente, mas temos certeza de que são de uma gangue que vende drogas e explora prostitutas naquela área. Algumas praias são bem cascagrossa à noite. Ela encolheu os ombros e se virou para a frente outra vez. Chegamos. Estávamos na frente de um banheiro químico portátil azul e branco. O cheiro é horrível e não é o lugar mais limpo do mundo, mas é melhor do que fazer na rua. Ela enfiou a mão no bolso e me estendeu um guardanapo embolado. Pode usar. Está quase totalmente limpo. Peguei o guardanapo da mão dela e fiquei olhando. Então, a minha vida agora é isso. Sou uma adolescente que fugiu de casa usando um banheiro portátil abandonado e um guardanapo do Burger King para me limpar. Eu devia pensar no lado bom. Pelo menos não estou levando porrada de um cafetão traficante de praia. Obrigada, eu disse abrindo a porta do banheiro. Credo! Meu Jesus Cristo! Tem um bicho morto aqui dentro? Abanei a mão na frente do rosto desesperada tentando espantar o fedor. Mas isso só piorou as coisas. O cheiro pareceu grudar nas minhas narinas. Respire pela boca logo você se acostuma. Olhi para ela horrorizada. Me acostumar com isso? Impossível! Esperei mais um pouco, prendi a respiração e entrei mesmo assim. Estava muito apertada. Tentei não tocar em nada, o que foi difícil porque o espaço era muito pequeno. Fiz o xixi o mais rápido da minha vida e saltei lá de dentro antes mesmo de subir o zíper. Tony já estava se aliviando no outro beco ali perto. Não foi a primeira vez na vida que desejei poder mijar em pé como os meninos. Bom, foi uma aventura, declarei, rezando para que o fedor de merda não grudasse de verdade nas minhas roupas e cabelos. Beck sorriu. A vida nunca é chata com a galera do Jared. Galera do Jared? repetir. É como nós nos chamamos, meio de brincadeira. Jared é nosso líder não oficial. Ele achou cada um de nós e também o armazém. É um cara nota 10, sempre dá um jeito de descolar um rango e cuida de todo mundo. Como ele achou vocês? Perguntou Tony, tão curioso quanto eu a respeito daquele grupo de adolescentes. Sei lá, eu estava pedindo dinheiro no centro. Samanta se meteu numa briga de bar na noite que Jared a encontrou. Que surpresa, eu disse. Ela tinha mesmo cara de invocada. Quando conhecer a Sam melhor, vai ver que ela não é tão má assim. Acho que ela já passou por muitas situações sinistras e então desconfia de todo mundo que entra no nosso espaço. Ela me olhou com canto de olho. Vocês devem saber do que eu estou falando. Devem ter motivos para estar aqui. quem leva uma vida boa em casa dificilmente acaba nas ruas de Miami. Tony começou a abrir a boca para dizer alguma coisa, mas eu não queria que a conversa acabasse em confissões e então menti. Só precisamos sair da cidade por alguns dias, nada demais. Já vamos voltar. Beck deu de ombros. Tanto faz. O Jared trouxe vocês para o armazém, o que significa que fazem parte da galera pelo tempo que quiserem, desde que sigam as regras, é claro. Agora estávamos chegando ao que interessa. Logo, ela ia anunciar que teríamos que sacrificar uma galinha preta para fazer parte do clubinho deles ou algo do gênero. que regras? Eu perguntei. É proibido brigar, usar drogas, beber álcool, roubar, trazer estranhos para o armazém sem a permissão de Jared e jogar lixo na rua. Decide fazer um teste. E os sacrifícios de animais? Não tenho certeza de qual seria a resposta certa para essa pergunta, mas ela saiu da minha boca antes que eu pudesse evitar. Beck deu uma risada. Não sacrificamos animais. Aliás, não queremos animal nenhum por aqui, latindo ou miando e atraindo atenção. Temos que ser discretos para não acabarmos na rua. Faz sentido, disse Tony, pensando em voz alta. Beck, pode nos dar licença um instantinho? Eu queria falar com Tony em particular se você não se importa. Sem problemas, a gente se vê no armazém. É só seguir ali pela direita. Ela abriu o outro de seus sorrisos e correu de volta para a porta bege, que podíamos ver de onde estávamos. Agarrei Tony pelo braço. Então, o que você acha? Eu não sei. Eles parecem gente boa. Nos convidaram para comer com eles e não sacrificam animais, o que é um ponto a favor. Tony sorriu. Mal posso acreditar que você disse isso. Peraí, pensando bem, acredito sim. Você teria ficado bem chateado se só descobríssemos quando fosse tarde demais e a galinha preta já estivesse na nossa frente. Ele deu uma risada. Você é maluca. Então, vamos ficar com eles ou não? Pensei respeito por dois segundos, mas não consegui encontrar opção melhor. Pelo menos essa noite, já que você não tem ideia do que estamos fazendo aqui, nem para onde vamos, muito menos de onde vamos tirar dinheiro para comer. Tá bem, eu sei, mas a gente tinha de sair de lá e, por falar nisso, ainda não conversamos sobre o motivo, Jane. Eu não queria discutir a questão que estávamos evitando. Sim, a sua ofensiva armada para cima do filho da puta do Powers. Já não havia o suficiente para ver o rosto de Tony, mas sabia que ele estava me dando um daqueles olhares de pai. Não é disso que eu estou falando e você sabe muito bem. Peguei o celular da bolsa. Tenho que mandar um torpedo para minha mãe. Vou dizer que vou dormir na sua casa. Você nunca dormiu lá antes. Acha que ela vai engolir? Ela não liga, Tony. Acredite em mim. Enviei a mensagem e alguns segundos depois chegou a resposta. Ok. Mais nada. disfarcei a mágoa porque não estava com o saco para me afundar nela no momento. Mostrei a tela do celular com a única palavra para Tony. Está vendo? Eu não posso fazer isso com os meus pais. Vou dizer que estou na casa de Robert e ele não vai se importar de mentir por mim. Tony mandou torpedos para os pais e para o seu parceiro de xadrez e depois guardou o telefone outra vez. tudo certo. Eu me virei e comecei a andar na direção da porta. Tony me seguiu. Temos que falar sobre aquele outro assunto, Jane. Não quero conversar agora. O que eu quero saber é, em primeiro lugar, que papo é esse de não jogar lixo na rua? E em segundo, se eu vou ter que dormir num daqueles colchonetes horrorosos? Já estou me coçando só de pensar neles. Tony deu uma corridinha para me alcançar. Acho que o Jared faz o tipo hippie preocupado com a natureza e eu trouxe dois sacos de dormir ultra finos de meu pai. Só precisamos de um pouco de papelão para a umidade não subir e podemos dormir neles. Joguei um braço por cima dos ombros de Tony. É por isso que você é meu melhor amigo. Por que trago sacos de dormir quando fugimos de casa? Sim. Porque mesmo quando você faz cagada e me arrasta para Miami com vinte pratas no bolso, faz questão que eu tenha um lugar limpinho e quentinho para dormir. Eu já disse que também trouxe um mini travesseiro inflável para sua cabeça. Eu já disse que eu te amo. Ficamos parados em frente à porta, um de frente para o outro na escuridão quase total. Então vamos mesmo fazer isso? Vamos dormir com a galera do Jared essa noite? Perguntei. Sim. Só essa noite. Amanhã de manhã decidimos o que fazer. Bati na porta. Somos nós, Tony e Jane. A tranca fez um clique e a porta se abriu alguns centímetros. O rosto de Samantha ocupou a fresta outra vez. Ah, vocês voltaram. decepcionada, perguntei só para provocar, já que agora sabia que quem mandava ali era o Jared e não ela. Samantha lançou um puff cheio de desprezo e deu um passo para trás, terminando de abrir a porta. Acho que quando passamos por ela percebi um leve sorriso, mas não tenho certeza. O rosto dela estava meio escondido pelas sombras enquanto ela trancava a porta atrás de nós. Capítulo 5 Puta que o pariu, Tom Tom. Minhas costas estão me matando. Tentei sair do saco de dormir, mas meu corpo não queria colaborar. O chão era de concreto e a caixa de papelão que usei como colchão tinha sido inútil. Meus dentes estavam peludos e minha língua parecia coberta de uma gosma nojenta. Moradores de rua tinham que passar por isso todos os dias. Decidi naquele momento que eu precisava não morar na rua ou pelo menos só pelo mínimo de tempo possível. As minhas também, Tony disse com gemido. Acho que é assim que se sente quem tem um reumatismo. Todo mundo estava acordando. Jared abriu a porta e a prendeu para trás com uma pedra para deixar o sol entrar. Mais um lindo dia no paraíso, ele anunciou, tirando um maço de cigarros do bolso. Eu fui até a porta olhar para a rua. Isso aí mata, sabia? Todos nós vamos morrer mais cedo ou mais tarde, ele disse, acendendo um cigarro. Antes, mais tarde do que mais cedo, retrocou Tony, passando por nós para chegar ao sol. Onde é o melhor lugar para arranjar um café da manhã? Os outros se aproximaram esfregando os olhos, tentando espantar o resto de sono. Finn foi o primeiro a responder. Tem uns sete e onze, umas quatro quadras para lá. Ele fez um gesto na direção da rodoviária. O Chase gosta de ir ao A-Hop, que fica mais perto, mas é mais caro, disse Beck, já sorrindo, embora fosse oito da manhã. Por que ela está tão felizinha o tempo todo? Gente feliz de manhã muito cedo me irrita. Chase ficou em silêncio, girando o tronco para os dois lados para fazer as costas estalarem. Samantha ficou meio de lado, brincando com a ponta da lâmina de um canivete suíço. Ela e Chase formavam um belo casal, os dois mudos e mal-humorados. Olhei em torno e vi que tinha alguém faltando. Cadê o Spike? Ele já vai chegar. Ele é do tipo coruja. Gosta de dormir de dia, explicou Beck. Assim que ela terminou de falar, o moço de dentes sexuais dobrou a esquina, andando em nossa direção. E aí, o que está rolando? Por aqui, nada, respondeu Beck. Alguma coisa interessante na noite? Só isso, ele disse, puxando uma folha de papel dobrada do bolso. Ele entregou para Jared, que pôs o cigarro na boca e ficou lendo em silêncio. O que diz aí? Perguntou Finn. É um anúncio de uma parada que todos nós podemos encarar e paga bem desse Spike animado. Onde encontrou isso? Perguntou Jared. Estava na janela da lavanderia da rua 52. Jared tirou o cigarro da boca e começou a rolar entre os dedos, fazendo a brasa a se desprender. Ele guardou a bituca no bolso. Por que diabos ele continua fazendo isso? Eu ia ter que perguntar uma hora dessas. Samantha se aproximou e começou a ler em voz alta por cima do ombro de Jared. Procura-se indivíduos em boa forma para participar de estudos sobre atividades físicas em grupo. Paga-se 500 dólares para aqueles que completarem o experimento. Duração 5 dias somente maiores de 18 anos. Que tipo de atividades físicas? Perguntou Samantha. 500 mangos? Isso é muita grana para gastar disse Fino impressionado. Jared continuou. Para mais informações sobre o nosso processo seletivo comparecerá ao salão Hacienda do Hotel Miami Heights dia 3 de março às 13 horas Patrocínio Grupo One Eleven Dia 3 é hoje disse Beck Jared fitou o papel. Percebi que seus olhos se moviam de um lado para o outro relendo várias vezes o anúncio. Ele suspirou dobrando outra vez a folha e guardando no bolso. E aí o que acha? Perguntou a Finn. Todos esperavam a resposta de Jared com uma expectativa. Olhei para Tony que deu de ombros. Eu estava pensando nos 500 pratas. Tony e eu estávamos em boa forma. Ele provavelmente mais do que eu. E não tínhamos nada melhor para fazer mesmo. Além disso precisávamos de dinheiro para não acabarmos na rua. O que como eu disse estava no alto de minha lista de prioridades. Vamos fazer uma reunião disse Jared virando-se para entrar no armazém. Todos o seguiram menos Tony e eu. O que acha Tony? Eu perguntei. Nós podíamos pegar mais informações. Precisamos de dinheiro. Era o que eu estava pensando. A cabeça de Beck apareceu na porta. Vocês não vêm para a reunião? Tony e eu nos olhamos. Depois fomos atrás dela. Oficialmente não fazíamos parte da galera. Mas eu queria ouvir o que eles iam dizer. Levanta a mão quem acha que nós devemos ir ao hotel. Todos ergueram a mão menos Chase. Qual é o problema Chase? Perguntou Jared. Todo mundo olhou para o cara que nunca falava. Ia ser interessante. Talvez ele fosse uma daquelas pessoas que só falavam de vez em quando. Mas quando abriam a boca sempre diziam coisas geniais. Eu não sei ele disse encolhendo os ombros. Ou talvez não. Ah, para! Você deve estar pensando em alguma coisa senão teria levantado a mão. É só que parece muito dinheiro para um teste de atividades físicas. Eu pensei a mesma coisa de ser Jared com a voz preocupada. Beck olhou para mim e Tony. E vocês o que vão fazer? Olhei para Tony que fez que sim com a cabeça. Nós vamos ao hotel ver qual é qual é o que é isso. Ouvir o que eles têm a dizer. Não pode fazer mal. Jared olhou para a sua galera para pedir reações para medir as reações. Todos pareciam concordar. A menos que alguém tenha alguma objeção proponho irmos à reunião com Jane e Tony para entender como é esse tal experimento e ver se queremos participar. Beleza? disse Beck animada. Show! Respondeu Finn também interessado. Parabéns, tanto faz disse Samantha levantando-se e saindo do armazém provavelmente para afiar seu canivete. Chase aceitou a decisão com um aceno de cabeça e Spike sorriu com aqueles dentes lindos e brancos. Vejo vocês lá. Vou ver se durma um pouco. Ele se levantou do sofá e se jogou num dos colchões. Menos de um minuto depois escutei seus roncos. Capítulo 6 Tony e eu dividimos barras de granola e caixas de suco num café da manhã rápido sentados na praia escutando o som ritmado das ondas e as gaivotas berrando no céu. Peguei um punhado de areia grossa e examinei os grãos de perto. Já tinha visto areia muitas vezes mas nunca tinha prestado muita atenção. Na minha mão havia um milhão de pedacinhos minúsculos de pedras e conchos. Deixei os grãos escorrerem entre os dedos enquanto meus olhos procuravam um adolescente sem teto espancados pela praia. Felizmente não encontrei nenhum. O sol já estava aquecendo minha pele e isso me acalmava. A areia parecia um lugar muito mais confortável para dormir do que o chão de concreto. O aviso de Beck estava cada vez mais distante na minha cabeça. Tony chupou o resto do suco da caixinha. Acho que teríamos dormido muito melhor aqui na praia do que no armazém. Arregalei os olhos arrepiada por ele ter lido meus pensamentos. Ele precisava parar com isso. Tony percebeu meu olhar estranho. O que foi? O que eu disse de errado? Eu balancei a cabeça sem querer falar no assunto. Diz aí. Não foi nada. Tony me fitou por alguns instantes. Eu gostaria de poder ler os pensamentos dele. Parecia estar pensando em algo muito importante. o Spike tem um sorriso simpático disse ele por fim sem tirar os olhos dos meus. Eu não sabia como responder. Sim, o Spike tinha mesmo um sorriso simpático e dentes lindos. Mas por que Tony estava falando disso agora? Eu nunca tinha mencionado o sorriso de Spike para ele. Nem estávamos falando sobre a galera do Jared no momento. Tony continuava me encarando. Estava começando a me incomodar mas então percebi que ele estava esperando uma resposta. É verdade. Viu só? Eu já sabia que você gostava do sorriso dele. Eu dei tanta bandeira assim? Merda. Achei que estava sendo discreta enquanto olhava para ele. Odeio quando as pessoas me pegam de bico em alguém. Os outros podem não ter notado mas eu sim. Bem, você me conhece melhor que qualquer outra pessoa no mundo então não me surpreende. Tony ficou em silêncio por alguns minutos como se estivesse procurando as palavras certas. Esperei pacientemente já que parecia importante para ele. É mais do que isso. Mais do que isso? Como assim? Não tenho certeza se eu realmente queria saber a resposta mas perguntei de qualquer jeito idiota que eu sou. Tony começou a desenhar na areia com o dedo evitando meu olhar. Luque, você quer saber porque eu tinha aquela arma na mochila? Por que tive a ideia de sair da cidade? Mais uma vez estávamos falando de coisas das quais eu não queria falar. Não, mas tudo bem. Tenho certeza de que você teve seus motivos e como sua amiga eu lhe dou todo o apoio. Talvez assim eu conseguisse distraí-lo. Jane, nós precisamos conversar sobre isso. Dei um suspiro. Ele não ia desistir. Comecei a sentir enjoo outra vez. Está bem. Eu não estava conseguindo usar meu sarcasmo habitual. Sentia-me impotente e isso me deixava furiosa. Quero contar uma coisa que me aconteceu umas duas semanas atrás de Tony ainda desenhando com os dedos na areia. Falar dele era melhor do que falar de mim. O que foi? Eu estava na cama quase dormindo ou talvez já estivesse meio dormindo e de repente ouvi você gritar. Primeiro pensei que o grito tinha sido na minha casa mas depois me dei conta de que era um sonho. Só que eu não estava sonhando e nem estava totalmente adormecido. Sabe como é? Tive que ser sincera. Não, na verdade não sei. Bem, de qualquer maneira não consegui evitar. Fui entrando cada vez mais naquele estado o que quer que fosse e de repente eu estava com você e não enxergava nada mas conseguia escutar e sentir seu pânico sua raiva e seu medo. Meu rosto pegou fogo. Eu sabia de qual noite ele estava falando. Tinha sido a primeira vez que o namorado de minha mãe tinha entrado no meu quarto. Eu não precisava enxergar para saber o que estava acontecendo Jane. Ele estava lá o namorado da sua mãe. Já entendi você não precisa falar eu berrei ficando em pé e jogando um monte de areia no colo de Tony sem querer. Eu não quero me lembrar disso, ok? Comecei a andar para a água deixando minha mochila para trás. Eu precisava ir para bem longe daquelas palavras. Tinha tentado esquecer aquela noite e as outras desde então. Pesadelos. O bafo de cerveja dele e aquelas mãos bobas. Depois da primeira noite aprendi a trancar minha porta. Quando não funcionou mais, eu me armei. Por esse por essa o filha da puta não esperava. Tony correu atrás de mim carregando as duas mochilas. Espere, Jane, espere por mim. Eu parei dando chance para ele me alcançar. Tony estava praticamente tendo ataque de asma quando chegou ao meu lado. Sinto muito eu. Ele teve que parar para recuperar o fôlego. Eu não quis te magoar. Eu só queria tentar entender. Ele largou as mochilas na areia aos nossos pés. Por que é que às vezes parece que entro na sua cabeça? Entendi o que ele estava tentando dizer. O horror da minha situação parecia menos importante comparado à experiência estranha que ele estava descrevendo. Na minha cabeça? A ideia do Tony dentro da minha cabeça era ao mesmo tempo apavorante e engraçada. É, mais ou menos. E como ela dentro? Agora eu estava sorrindo pensando em todas as formas de tortura que eu poderia submetê-lo sem levantar um dedo sequer. Pena que ele fosse tão doidinho da cabeça. Por que você não está me levando a sério? Ele perguntou frustrado. Porque é ridículo Tony. Você teve um sonho maluco e de repente acredita que invadiu minha mente? Não foi um sonho Jane. Eu escutei você sentir seus sentimentos. Não venha me dizer que ele não tentou nada com você. Você está projetando, eu disse na defensiva. Ah, é? Então como é que eu sabia que você tinha gostado do sorriso do Spike nos dentes dele? E falando nisso, gostar dos dentes de alguém é uma coisa meio idiota, não acha? Eu não sabia o que dizer. Talvez fosse mesmo idiotice gostar dos dentes de alguém, mas como ele podia saber que eu tinha pensado naquilo? Eu estava começando a considerar os argumentos dele, mas ainda não estava convencida. Você admirou o sorriso dele e agora está fazendo de conta que fui eu, ou está tentando alguma espécie de lavagem cerebral comigo. Eu só tenho uma coisa a dizer, ele declarou com um olhar desafiador. Odeio esse olhar, que geralmente aparece naquelas raras ocasiões em que Tony finalmente fica o pé e eu tenho que fazer o que ele quer. Desta vez não, meu amiguinho, pensei comigo mesma. Ele disse duas palavras. Tom Sauer. Meus olhos quase saltaram da cabeça. Não pode ser. Mas é. Tony, isso é falta de educação. O que é falta de educação? Entrar na minha cabeça desse jeito. Meus pensamentos são confidenciais. Tony quase explodiu. Eu sei. Acha que eu quero ler os seus pensamentos? Que eu quero perambular por esse lugar doido que é a sua cabeça? Eu não quero entrar nela. Eu gosto de você. É a minha melhor amiga. Mas sem querer ofender, eu jamais poderia ser feliz se tivesse que voltar lá toda hora. Tem ideia de como essa cabeça é confusa? Tipo, o tempo emoções, ideias e sentimentos. É cansativo. Ele parou para recuperar o fôlego, mas antes que eu pudesse dizer uma palavra faltou a carga. Eu faria qualquer coisa para parar com isso, mas não consigo controlar. Num instante eu estou caindo num sono gostoso e no minuto seguinte estou no seu quarto ou na sua cabeça durante uma aula de história de biologia. Dá para imaginar como não consegui segurar o riso. Tínhamos acabado de estudar a genitália masculina naquela aula. Foi super hilário e eu passei boa parte do tempo pensando em mundices inspiradas nos slides que a professora mostrou. Não tem graça nenhuma. Tem sido uma tortura para mim não poder falar sobre isso. Temos que descobrir um jeito de desligar essa coisa. Tony estava tentando ficar sério, mas essa altura eu já estava gargalhando e ele acabou contagiado. No que eu estou pensando agora? Eu mal conseguia falar de tanto que ria. Eu estava me concentrando na foto de um testículo na página 50 de nosso livro de biologia. Não me pergunte porque eu lembro o número da página. Não é assim que funciona graças a Deus. Só acontece de vez em quando e nunca quando eu tento de propósito. Como assim, Tony? Você tentou entrar na minha cabeça de propósito? Olhei para ele desconfiada, a risada morrendo aos poucos. Ele ficou meio sem jeito. Não, não é bem assim. Quer dizer, é, tentei algumas vezes, mas não foi para invadir sua privacidade. Ele percebeu que eu não tinha gostado e tentou me acalmar. Eu só queria ver se conseguia ligar, porque achei que aí também seria capaz de desligar, entende? Ele me olhou com um fiapo de esperança nos olhos. Tudo bem, eu disse com um suspiro, faz sentido. Eu sei que não gostaria de andar boiando pela cabeça dele. Adoro o cara, mas prefiro manter um pouco de mistério na nossa relação. Então você não sabe no que eu estou pensando nesse momento? não, só tenho uma vaga sensação de que você não está mais tão zangada quanto antes. Tem razão, eu estava zangada, mas não estou mais. Sei que você não iria fazer nada para me magoar de propósito. Jamais, disse Tony com sinceridade. Catei minha mochila na areia. Bem, ninguém disse que a vida comigo ia ser chata. Tony também pegou seu mochilão. Não, nunca foi o que vai ser agora. Ficamos parados na praia, sorrindo um para o outro, durante dois segundos, até Tony estragar tudo outra vez. Talvez ele tenha aprendido a ser insistente comigo. E quanto ao namorado da sua mãe? Deixe isso para lá, exclamei e saí pisando duro. Eu só queria perguntar o que você fez com ele. Sei que foi uma coisa que te deixou bem feliz. Ele estava logo atrás de mim, decidido a não ser ignorado. Você cobriu o cara de porrado, não foi? Ele sorria como se já soubesse a resposta. Você assistiu de camarote, deve saber melhor do que eu. Provoquei ainda irritada por ele insistir no assunto. Eu já disse que não funciona assim. Eu não consigo ver nada, só escutar e sentir. E o que senti foi triunfo. É o único modo de descrever. Dei um sorriso amargo ao lembrar aquela noite. É, acho que dá para chamar de triunfo. Me conte tudo, Jane. Pare de brincar comigo. Está bem. Você quer mesmo saber? Então, eu vou contar. Naquela noite, a terceira vez que o filho da puta veio atrás de mim, depois que aprendeu a destrancar a minha porta, eu estava esperando por ele com meu taco de beisebol na cama, embaixo do lençol. quando ele tentou me tocar, puxei o taco e acertei as bolas dele. Quando ele caiu no chão louco de dor, peguei o barbeador elétrico velho do meu pai e raspei uma das sobrancelhas e uma faixa de seus cabelos bem no centro da cabeça. O queixo de Tony quase bateu no chão. Ele ficou mudo por quase dez segundos, depois disse com uma voz que era pouco mais que um sussurro. Eu não acredito. Acredite, olhei para a frente sem expressão no rosto. Por que você acha que ele foi embora naquela noite sem nem se despedir da minha mãe? Como iria explicar um visual tão idiota? Puta que pariu, Jane. Ele estava sorrindo. Espere que você nunca fique brava comigo. É só não tentar botar as mãos nojentas em cima de mim no meio da noite. Ele me olhou um pouco preocupado, até que viu meu sorriso. Começamos a rir ao mesmo tempo. Eu estava me lembrando da cara do tarado enquanto fugia mancando, sem uma sobrancelha e com um corte de cabelo estranho. Tony provavelmente estava rindo porque sentia pena de mim, mas que se foda, eu me sentia bem. Fico feliz por ter você como amiga, Jane. Ele descansou um braço em meus ombros. Ele ainda me amava, mesmo que aquele tarado nojento tivesse tentado me tocar. Eu também, Tomtom, eu também. Quer voltar para o armazém? Ver o que os outros estão fazendo? Não, vamos para a biblioteca usar os computadores para entrar na internet e ver o que descobrimos sobre a empresa que está patrocinando esse estudo. Ótima ideia, também podemos pesquisar fenômenos paranormais, para aprender como usar melhor os seus poderes. chegamos ao calçadão que acompanhava toda a extensão da praia e que ainda estava vazio aquela hora da manhã. Olhamos para os dois lados da rua perdidos. Então, onde fica a biblioteca? Perguntei. Não faço ideia. Revirei os olhos de um jeito exagerado. Tony, Tony, o que eu vou fazer com você? Não há com o que se preocupar. Temos um mapa, lembra? Ele sorriu para mim com uma expressão debochada, que eu não estava acostumada a ver na cara dele, mas que me agradou e muito. É melhor tomar cuidado, Panetone. Acho que a minha má influência finalmente começou a contaminar você. Pode ser, mas talvez ela não seja tão má assim, ele retrucou, derrubando a mochila do ombro e se abaixando para procurar o mapa. Fiquei observando o mar enquanto ele descobria para que lado ir. As mesmas ondas batiam na areia sem parar. As gaivotas ainda gritavam. Eu ainda estava cercada de milhões de pedacinhos de pedras e conchas. Tudo continuava igual, mas ao mesmo tempo tudo tinha mudado. É engraçado como a mudança pode acontecer quando a gente menos espera. Capítulo 7 Não encontramos nada de útil na internet. Não havia registros de uma companhia chamada One Eleven na Flórida. Depois de uma hora no computador e mais duas olhando revistas e livros, decidimos ir ao hotel onde teríamos mais informações sobre o experimento. Ficava apenas cinco quadras dali. O sol já não estava mais tão forte e a temperatura também tinha caído um pouco. Não era fora do normal para essa época do ano na Flórida. Na primavera o tempo às vezes era instável. Paramos numa lanchonete e pedimos um sanduíche e um refrigerante que dividimos no caminho para o hotel. Pedi que não colocassem cebola, mas o cara que fez o sanduíche me ignorou. Eu esperava ver o Spike outra vez dali a pouco e fiquei preocupado com meu hálito. Spike ia sentir o bafo de cebola e nunca mais ia querer falar comigo de perto, muito menos fazer outra coisa. O que foi? Eu tenho direito de sonhar, não tenho? seja o que for que estiver pensando agora, pare, disse Tony, empurrando a porta giratória do hotel. Andamos juntos num círculo lento até sermos despejados na recepção. Qual é o problema? Estou te deixando nervoso? Não, você está toda quente por dentro e isso me dá uma sensação estranha. Ele disse sem me olhar com os olhos. Uau, isso explica um pouco as coisas, não é? Eu nem queria pensar nas possíveis consequências. Achei que só acontecesse quando você estava dormindo. Acho que é mais fácil entrar nesse estado de conexão quando você está perto de mim. Quando estamos longe um do outro, a emoção tem que ser mais forte. Ou eu tenho que estar adormecendo. Essa é a minha teoria no momento, mas tudo pode mudar. Nossa pesquisa sobre telepatia tinha resultado em tantas bobagens que era difícil filtrar os absurdos e chegar a algo que fizesse sentido. Havia tantos malucos por aí se dizendo clarividentes, vampiros e sei lá mais o que. Foi frustrante tentar encontrar informações confiáveis e decidimos voltar outro dia com mais tempo. A recepcionista nos indicou onde ficava o salão. Perto da porta vimos Chase, Finn, Samantha e Beck. Olha só quem chegou, exclamou Beck. Que bom que vocês vieram. O que está acontecendo? Vocês vão entrar? Eu perguntei. Estamos esperando o Jared e o Spike, disse Finn. Tem mais alguém lá dentro? Perguntou Tony. Sim, já tem umas pessoas sentadas, uma senhora e um homem mais velho. Acho que o pessoal que estuda ainda não chegou. Pelo jeito, Finn tinha recebido a missão de xeretar a sala antes de todos entrarem. A gente se vê lá dentro, então, eu disse, puxando Tony pelo braço. Ele estava fazendo de conta que não estava secando a Samanta outra vez. Ela fitava o corredor, sem notar que Tony existia. Entramos e nos sentamos no meio da sala, nem muito à frente, nem muito atrás. Eu não tinha tendência a CDF, mas tampouco queria ser da turma do fundão. Afinal de contas, havia 500 pratas em jogo. Já o Tony mal disfarçava a vontade de se sentar na primeira fila e tomar notas. Dois anos comigo ainda não tinham exterminado esse hábito, o que pensando bem era uma coisa boa. Jared e Spike chegaram logo. O resto da galera entrou e se sentou espalhado pela sala, com exceção de Chase e Becky que ficaram do lado direito. Achei estranho, pois imaginei que todos iam querer se sentar juntos para demonstrar união. Fiquei pensando se Chase e Becky tinham algum rolo. Seria um casal estranho. Ela tinha mais a ver com Finn. Por algum motivo, eu tinha concluído que Chase e Samantha estavam juntos. Mas, como Tony podia confirmar, eu era péssima casamenteira. Spike sorriu para mim e Tony enquanto cruzavam a sala. Tentei controlar minha pressão sanguínea, mas foi difícil. Chutei Tony por baixo da mesa, caso ele estivesse bibilhotando dentro da minha cabeça. Não queria que ele soubesse que eu estava me derretendo toda por causa do sorriso idiota. Cacete! O Spike tinha mesmo uns dentes bacanas. Exatamente a uma da tarde, a porta se velho. Não sei exatamente quantos anos tinha, mas seus cabelos eram brancos, grossos e ondulados, nem curto, nem longo. Ele estava vestindo um terno cinza prata, um pouco brilhoso, o que me impressionou foram seus olhos, de um tom de cinza gelo, que combinava perfeitamente com o terno. Eu nunca tinha pensado em combinar minhas roupas com a cor dos olhos, o que provavelmente era uma boa ideia, já que os meus eram uma mistura de castanho, verde e cor de mel. Lembrando camuflagem, eu não fico bem de roupa camuflada. Quando o tiozinho sorriu, notei que ele tinha um sorriso roldiano, dentes perfeitamente alinhados e tão brancos que quase ofuscavam a vista, mas não chegavam aos pés da dentadura sensual do Spike. Boa tarde, e bem-vindos a essa reunião informativa patrocinada pelo grupo One Eleven. Imagino que tenham lido os anúncios e, portanto, saibam que procuramos candidatos muito especiais para participarem de um estudo que estamos conduzindo. O estudo vai avaliar a aptidão física e, por isso, existem alguns pré-requisitos em termos de saúde, incluindo a mental. O objetivo dessa reunião é prestar informações a respeito do experimento e aqueles que se interessarem em participar serão submetidos a uma bateria de testes para determinar se estão habilitados. Ele olhou para o grupo reunido sem se concentrar em ninguém em particular. Eu estava tentando captar alguma pista a respeito dos testes e da tal empresa One Eleven, ao mesmo tempo em que ficava de olho no Spike. De onde eu estava, só conseguia ver sua nuca e parte de seu rosto. Merda! Nenhum dentinho à vista. O experimento vai ter início amanhã. Pedimos desculpas, mas, devido a problemas de agenda, não foi possível marcar essa reunião com mais antecedência. esperamos que isso não impeça ninguém de participar. Ele fez uma pausa e sorriu para nós, um sorriso profissional e robótico que parecia congelado em seu rosto. O experimento em si deve durar três dias inteiros e mais um dia para o, digamos, grupo focal. Ele tomou um gole do copo d'água sobre a mesa ao seu lado. Parecia estar com alguma coisa presa na garganta. Um ônibus vai levá-los do aeroporto executivo de Miami até o local do estudo e, ao final, todos serão conduzidos de volta ao mesmo aeroporto. Aqueles que concluírem o experimento com sucesso receberão 500 dólares em dinheiro vivo no retorno ao aeroporto. Os que realizarem apenas parte das etapas receberão um valor proporcional. Ele entrelaçou os dedos e deu mais um daqueles sorrisos de um milhão de dólares. Alguma pergunta? Vi a galera se entreolhar e depois se voltar para Jarrett. Ele continuou olhando fixamente para o homem de cinza. Tony se inclinou para mim e disse — Vai perguntar alguma coisa? Decidi não esperar que alguém tomasse a iniciativa. — De onde é a sua companhia e qual é o objetivo do estudo? — Pronto. É assim que se quebra o gelo. — Qual é o seu nome, senhorita? Jane — Obrigada pela pergunta, Jane. O Grupo One Eleven é uma organização científica com base na França, mas com sedes em outros países também. Seu objetivo é estudar os humanos, as pessoas, nos ambientes em que vivem. Nossos estudos buscam identificar indivíduos com certas qualidades para que possamos compreender melhor o futuro. — Ele falou muito e não explicou nada. — Obrigada, senhor. — Desculpe, não recordo seu nome. — Peço desculpas, Jane. Eu deveria ter me apresentado antes de começar. Meu nome é Anton Darnes. Ele falava com um leve sotaque, talvez francês. Não sei de onde, mas soava maneiro. Eu nunca consegui falar daquele jeito, com os R's diferentes. Notei que Fina e Beck estavam me olhando. Acho que tinham gostado de minhas perguntas. Esperei para ver quem mais ia tentar decifrar o mistério. Chase se inclinou para coxichar no ouvido de Beck. Assim que ele aprumou as costas outra vez, ela levantou a mão. O senhor Darnes se virou para ela. — Sim. — Eu queria saber. Nós queríamos saber onde vai ser o estudo. — Essa informação é sigilosa. Vamos levá-los até lá, mas não podemos revelar o local exato, para não colocarmos em risco a validade dos resultados. Mais uma resposta vaga. Normalmente, quando alguém se nega a me dar informações que eu peço, desconfio imediatamente. Mas, por algum motivo, aquele sugilo todo não me incomodava. Eu não via mal em não sabermos para onde iríamos. Decidi revelar. Relevar. olhei para a Toni, que me deu um leve aceno de cabeça como se concordasse comigo. Talvez essa história de telepatia não seja tão má assim, pensei. Se não houver mais perguntas, gostaria de dar início à bateria de testes. Pedimos aos que não tiverem interesse em participar que se retirem agora. A próxima fase dessa reunião vai durar cerca de uma hora. Haverá um teste por escrito e depois uma entrevista. Esperamos para ver se alguém ia se levantar, mas todos ficaram. Pelo jeito, ninguém estava muito preocupado com a falta de informação. A porta se abriu e outro homem entrou carregando uma pilha de papéis. Quase caí na gargalhada quando o vi, porque era a última pessoa que eu imaginava no papel de secretária. Mas, mesmo de terno, dava para ver que ele era super bombado. seu pescoço era grosso e os cabelos bem curtos. Parecia um lutador de jiu-jitsu vestido para uma formatura. E ele e o tiozinho conversaram em voz baixa por alguns minutos. E então, o senhor Darné saiu da sala. Bombadão passou pelas mesas entregando papéis e um envelope grosso para cada um de nós. Ele não olhava para ninguém, concentrado nos documentos e em onde estava pisando. as folhas soltas eram um formulário comum de dados pessoais, pedindo nome, endereço, telefone e coisas do tipo. Também havia algumas perguntas de saúde, como as que a gente responde quando vai ao médico pela primeira vez. O bombadão parou na frente da sala e começou a falar com uma voz grave e meio rouca. O sotaque dele era diferente do sotaque do senhor Darné e do senhor parecia mais russo ou eslavo. Por favor, preencham os formulários que receberam. Quando tiverem terminado, coloquem sobre a mesa aqui na frente. Depois que todos entregarem, vamos começar o teste escrito, para o qual terão 30 minutos. Ele se virou e saiu da sala. De cabeça baixa, começamos a preencher as fichas. Olhei para o Tony e fiz um gesto indicando os espaços para o nome e endereço. Ele balançou a cabeça de um lado para o outro, concordando comigo que não deveríamos usar nossos nomes reais. Lembrei que o anúncio dizia que era só para maiores de 18 anos. Tony e eu estávamos com 17. Cutuquei-o e o apontei para o espaço da idade. Diminuí um ano na minha data de nascimento e ele fez o mesmo. Quanto ao endereço, nós dois usamos uma rua perto de nossa escola. Não era exatamente verdade, mas também não era uma mentira deslavada. Quer dizer, ficava no mesmo bairro. Caso me pedissem documentos, resolvi dizer que não tinha. Não é tão estranho alguém não ter a carteira de motorista em Miami. O transporte público da cidade é bem bom. Já que a 1-11 não era da Flórida, os caras provavelmente não sabiam nada sobre West Palm. Lá, sem carteira de motorista, não dá para ir a lugar nenhum. Não é que a cidade não tenha transporte público, mas eu tentava evitar ao máximo. Os ônibus viviam cheios de gente esquisita, que Tony e eu vimos com os próprios olhos quando pegamos o ônibus até a rodoviária. Um sujeito estava sentado sozinho, conversando aos gritos com um amigo imaginário que ninguém mais podia ver, muito menos escutar. Engraçado como aquela aventura parecia estar tão distante no passado, quando tinha acontecido apenas um dia antes. Tony me tirou desse devaneio com um cutucão. Terminou? Ele perguntou, levantando-se para entregar a ficha. Assinei na linha pontilhada ao pé da folha, sem me dar ao trabalho de ler as letrinhas miúdas e lhe dei a minha ficha, que ele levou para a mesa lá na frente. Meu pai é advogado e teria ficado puto se soubesse que eu tinha assinado algo sem ler. Talvez por isso mesmo eu fizesse questão de nunca ler antes de assinar um documento. Meu pai é um cagalhão e eu adoro fazer coisas que o irritem. Mais um pouco e todos terminaram de preencher as fichas. Tive curiosidade de saber o que a galera de Jared tinha posto como endereço e data de nascimento. Podia apostar que Beck ainda não tinha 18 anos e provavelmente Finn também não. Os outros aparentavam ser mais velhos principalmente o Jared. O senhor Dardanis voltou à sala de reuniões com o bombadão. Alguém precisa de mais tempo? Perguntou olhando em volta. Ótimo, então vamos começar o teste escrito. Ele pegou as fichas e entregou para o seu secretário que saiu da sala com elas. Por favor, rompam o lacre de seus envelopes. A primeira folha deve ser de respostas. Por favor, escrevam seus nomes no alto. Não se preocupem em preencher as outras informações. Ele esperou dois minutos enquanto seguimos as instruções. Eu tive a sensação de estar começando o vestibular simulado. Vocês têm 30 minutos para completar o teste. Por favor, leiam as instruções com cuidado antes de responder. Podem começar e boa sorte. Virei a página e li a primeira questão. Quantas horas você dorme por dia? Hum, complicado. Depende do que estiver rolando. Marquei uma resposta e fui em frente. Você costuma ter sensação de déjà vu? Claro, não acontece com todo mundo. Próxima pergunta. Você escuta vozes que lhe dão ordens? Até parece que alguém ia admitir isso num teste. Próxima. Se pudesse escolher um lugar para passar férias, você preferiria A. Uma montanha B. Uma planície C. Um deserto D. Uma praia Essa era mais difícil. Com certeza não iria querer ir para um deserto nem uma praia. Eu moro na Flórida porque minha mãe quer, não por escolha própria. Se eu morasse em outro lugar, talvez escolhesse a praia, mas morando aqui, o mar já não me atrai tanto. Escolhi a montanha. Eu adoro montanhas, especialmente as que são cobertas de bosques. Eu tinha visitado serras na Carolina do Norte e no Tennessee e tinha achado tudo magnífico, fantástico. Fazia muito tempo, mas eu lembrava bem. Tive que balançar a cabeça para espantar as recordações e voltar às questões. A próxima parte era parecida com os testes que eu já tinha feito na escola. Montava uma série de formas e pedia que eu escolhesse a forma seguinte na sequência. Eu sempre me dei bem nesse tipo de teste. A última parte era estranha para cacete. Eu nunca tinha visto coisa parecida. As instruções diziam claramente que a gente não deveria chutar as respostas e a opção D em todas as questões era sempre eu não sei. Olhei para Tony que já estava naquela parte também. Ele tinha um ar confuso e imaginei que estava pensando o mesmo que eu. A primeira questão era qual é a cor nos olhos do senhor da Dennis? Eles eram cinza? Mas que porra de pergunta é essa? A pergunta seguinte era como está o tempo lá fora nesse instante? Estávamos numa sala sem janelas no terre de um hotel. No terre de um hotel. O mais provável era que o tempo estivesse bom e ensolarado. Afinal de contas estávamos em Miami. Mas de novo que caralho de pergunta era essa? As instruções mandavam não chutar e eu estava prestes a responder. Mas aí pensei um pouco e examinei as alternativas. ensolarado e seco, chuvoso e quente, está nevando. Eu não sei, nevando. Ha, ha, ha. Que engraçado. Pensei em escolher a opção C só para sacanear, mas lembrei que precisava muito do dinheiro. Eu não estava na escola onde teria marcado C sem pensar duas vezes. A lembrança do chão de concreto duro voltou à minha mente. Respirei fundo, pensando no mundo fora do hotel. Sentiu o cheiro engraçado. O que era aquilo? Eu tinha sentido esse cheiro antes, disse eu tinha certeza, mas não conseguia me lembrar do que era. Azar, não tinha tempo de descobrir. Queria terminar logo o teste. Marquei D na pergunta sobre o tempo. Continuei respondendo as perguntas ainda mais estranhas. A última foi a minha preferida. Não era de múltipla escolha e sim uma questão discursiva com dez linhas para a resposta. Se você fosse um super-herói, qual herói seria e por quê? Super-herói, do bem ou do mal? Eu tinha que escolher uma super-heroína ou podia ser um homem. Até então, as instruções tinham sido detalhadas. Já que não havia regras, decidi que podia escolher o que eu quisesse. Olhei para o relógio. Eu tinha cinco minutos para terminar. Olhei ao redor da sala e vi que algumas pessoas já tinham começado a escrever suas respostas e outras ainda não haviam chegado lá. Tony já tinha terminado. Ele sempre era mais rápido do que eu nas provas. Meus super-heróis favoritos eram os X-Men. Eu adorava o que tinha asas porque sempre quis saber como deve ser voar. Mas não acredito que ter asas seria muito útil ou prático na vida real. Então risquei esse da lista. Ter visão de laser também seria bacana. Até você botar fogo na casa ou no seu melhor amigo sem querer. Sem vários outros super-poderes, mas a maioria sempre parecia ter efeitos colaterais desastrosos. Eu gostaria de poder controlar a mente dos outros. Isso seria legal. Acho que gostaria de enxergar através das coisas. Tipo visão de raio-X. Força sobre-humana também seria útil em qualquer lugar. O problema é que nenhum desses super-poderes pertencia a um super-herói específico, homem ou mulher. Será que o super-homem tinha visão de raio-X? Eu não lembrava. Ele usava aquela sunguinha suspeita, uma espécie de meia calça e uma capa. E a coitada da Mulher Maravilha que andava de baby doll que nem uma periguete. Quem será que inventa aqueles uniformes? Não podiam ser muito práticos para combater o crime. Olhei para o relógio e me dei conta de que só tinha mais dois minutos. Droga, não estava conseguindo escolher um super-herói por mais que tentasse. Bati com a ponta do lápis na testa. Pense, Jane. Pense de uma vez. Peraí, já sei. Escrevi o nome e os motivos o mais rápido que pude. Quando pus o ponto final, o Sr. Dardênis entrou na sala outra vez e anunciou. O tempo acabou. Passem os testes para a frente da sala. Eu queria saber qual super-herói Tony tinha escolhido. Provavelmente o Homem-Aranha. Sei que ele tem alguns gibis do Peter Parker em casa. Para os interessados em continuar, agora faremos uma breve entrevista individual na sala do lado. Chamaremos os candidatos em ordem alfabética. Enquanto estiverem sendo feitas as entrevistas, os demais podem esperar aqui. Daqui a pouco será servido um lanche. A porta da sala se abriu outra vez e uma fila de funcionários do hotel entrou carregando bandejas com sanduíches, batatas-chips e refrigerantes. Em cinco minutos, um buffet estava montado. Tony e eu tínhamos dividido um sanduba no caminho para o hotel, mas, dada a nossa situação no momento, achei melhor a gente comer outra vez. Quem sabe quando veremos comida decente de novo. A primeira entrevistada será Becky. Becky se levantou e saiu da sala atrás do senhor Dardênis, com um sorrisão de sempre estampado no rosto. Nós fomos nos servir no buffet. Tony voltou para a mesa com um prato transbordando com quatro sanduíches. Que fome, hein? Nem tanto assim. Eu vou elevar esses sanduíches para comer mais tarde. Bem pensado, já volto. Peguei mais três sandubas e dois sacos de batatas-chips no buffet. Vi que toda a galera do Jared estava fazendo a mesma coisa. Ainda assim, havia comida de sobra na mesa. Eles deviam estar esperando mais gente. Azar, tinham calculado mal e eu não podia me dar ao luxo de ter vergonha de me aproveitar do erro. Peguei alguns guardanapos para embrulhar nossos sanduíches e voltei para a mesa para comer o que estava no meu prato. A porta se abriu e Becky retornou. Chase, você é o próximo e é a última porta do corredor à esquerda. Becky foi se servir e pegou quatro sanduíches, três sacos de batatas-chips e dois refrigerantes. Ela mal chegava a um metro e meio de altura e não devia ter nem cinquenta quilos e vê-la com tanta comida era engraçado. Ela se sentou com Finn e começou a embrulhar os sanduíches como Tony e eu tínhamos feito. Cena deprimente. Jared foi o primeiro a falar. E aí, Becky, como foi? Todo mundo ficou quieto para escutar a resposta. Não posso contar nada. Eles disseram que não devemos falar sobre a entrevista uns com os outros para não invalidar os resultados. Ela encolheu os ombros. Desculpe, galera, mas eu preciso da grana, então vou seguir as regras. Mas não se preocupem, já vão descobrir tudo. Ela deu uma mordida enorme num sanduíche de peito de peru. Nós voltamos a comer e conversar. Por fim, chegou a minha vez. Quem me chamou foi um cara que não era da galera do Jared. Ele podia ser um dos nossos pais, mais velho e mais sério. Seu nome começava com H. Fui pelo corredor até a última porta esquerda, conforme as instruções. Num canto da sala havia uma mesa redonda com três cadeiras. Duas estavam ocupadas pelo senhor Dardênis e uma senhora que também tinha olhos e cabelo cinza. Eles pareciam irmãos e podiam até ser gêmeos. A cadeira em frente aos dois estava vazia, então me sentei. Olá, Jane, disse o senhor Dardênis. Esta é minha colega Celine. Comprimentei-a com um aceno de cabeça. Prazer em conhecer a Celine. Estava louca para perguntar se eles eram parentes, mas não queria parecer mal educada. Afinal de contas, repite para mim mesma, havia 500 pratas em jogo. Temos algumas perguntas para lhe fazer, baseada nas suas respostas do teste. Pode falar. Era como uma entrevista de emprego. Eu já tinha passado por algumas. A última delas fora na loja Frozen e Yogurt, perto da minha casa. Não me deram a vaga. Talvez porque eu não me saísse muito bem em entrevistas. por favor, antes de começarmos, posso ver as suas mãos? Perguntou a mulher. Era um pedido estranho, mas me pareceu inocente. Ergui as duas mãos à frente do rosto com as palmas voltadas para eles. Ela estendeu as mãos sobre a mesa, por favor, coloque-as sobre as minhas. Agora as coisas começavam a parecer meio suspeitas. O que ela ia fazer? Ler a minha sorte? Lentamente abaixei as mãos sobre as dela, com as palmas para cima. Vire-as, por favor. Ok. Ela não ia ler a minha sorte. Será que íamos fazer aquele jogo do tapa? Eu era rápida e deixava o Tony maluco porque sempre conseguia virar as mãos e acertar as costas das dele antes que ele conseguisse escapar. Agora ele se recusava a jogar comigo. Mas eu duvidava que a sofisticada e elegante Céline fosse permitir que alguém lhe batesse. Nem mesmo de brincadeira. Se ela quisesse me acertar, eu acho que eu deixaria. Quinhentos eram quinhentos. Céline olhou para o senhor Dardênis, sinalizando que ele podia começar a entrevista. Jane, você disse no teste que não escuta vozes na sua cabeça, correto? Sim, e é verdade. Mas, sinceramente, quem iria responder sim a essa pergunta? Pessoas diferentes interpretam as questões de modo diferente, o que às vezes resulta em respostas diferentes. Você tem uma consciência, não tem? Sim, claro que eu tenho, mas não é uma voz separada que fala comigo de dentro da minha cabeça. Parei para pensar no que tinha dito. Eu costumava ter longas conversas comigo mesma, mas não havia outra voz se intrometendo. Então, pensei no Tony. Epa! Ultimamente, ele andava escutando a minha voz na cabeça dele. Isso queria dizer que ele estava ficando louco? Acho que não. Ele teria que seguir minhas instruções para ser considerado louco. Até que era uma ideia interessante dar ordens ao Tony telepaticamente. Meus pensamentos foram interrompidos pelo senhor Dardênis que tinha um sorrisinho nos lábios. Ou talvez eu estivesse imaginando coisas porque logo ele pareceu muito sério outra vez. Você alguma vez feriu outra pessoa fisicamente? Merda! O namorado da minha mãe contava? Ele mereceu aquele bastão no saco. Além dele, eu não me lembrava de jamais ter batido em alguém. Antes que eu decidisse, Selene falou. Inclua todos os incidentes. não julgue a motivação ou se o fato foi certo ou errado do ponto de vista moral. Credo! Aquela mulher também estava lendo meus pensamentos. Eu ia ter que dar um jeito de blindar meu cérebro. O Tony já bastava. Eu machuquei uma pessoa fisicamente uma vez, mas ela mereceu e eu não tive escolha. Mas não quero entrar em detalhes e se isso for necessário para passar no teste, eu prefiro cair fora. comecei a afastar minhas mãos das de Selene, mas ela me segurou. Seus dedos eram extremamente fortes para uma senhora daquela idade. Acho que imaginei que ela era velha por causa do cabelo grisalho, mas olhando de perto, eu não via rugas em seu rosto. Não, não precisamos de detalhes. A sua explicação já basta, disse o senhor Dardênis. Vamos em frente. Você conhece a linhagem dos seus bisavós e tataravós? Ou até quem veio antes deles? Essa era fácil. A família de minha mãe veio da Irlanda e do meu pai é uma mistura de europeus. Eu tinha ouvido minha mãe dizer isso várias vezes. Ela tinha olhos e cabelos escuros e sempre que ela vinha com esse papo de ser irlandesa eu fazia troça, dizendo que era impossível porque ela não era ruiva nem tinha sardas. Ela explicava que os irlandeses mais moreninhos tinham ancestrais em comum com portugueses e espanhóis. Qual é o nome de solteira da sua mãe? Pensei se eu deveria dizer a verdade já que estava tentando permanecer anônima. Decidi que não iria fazer diferença. Minha mãe nunca usava aquele nome. Mesmo depois do divórcio ela manteve o nome Sparks. Blackthorn Meus entrevistadores se olharam. Blackthorn é mesmo um sobrenome bonito pra cacete. Eu tinha que admitir. Quando eu ficar mais velha vou mudar meu nome oficialmente de Jane Sparks porque Jane Sparks é muito sem graça. Selene continuou o interrogatório. Você disse que não sabia como estava o tempo lá fora. Essa resposta é sincera? humm sim eu disse sem muita certeza. Você hesitou na resposta por quê? Bem porque estamos em Miami então provavelmente vai estar fazendo sol ou chovendo e abafado mas mas o que? Nada eu não tinha certeza absoluta então respondi não sei. Desconfio que você esteja escondendo alguma coisa Jane disse Selene com o rosto sem expressão. Eu estava começando a me sentir desconfortável de mãos dadas com ela. Minhas palmas estavam ficando suadas e ela continuava muito impassível. Não foi nada sério. Vamos tentar de outra forma disse Selene olhando bem nos meus olhos. Eu não podia desviar o olhar não que ela estivesse me desafiando mas senti que eu precisava mostrar que não me deixava intimidar facilmente. Feche os olhos pense no tempo lá fora o que você vê sente ou cheira? Fechei os olhos como ela mandou cheiro a pergunta me fez lembrar do odor esquisito que senti quando li a pergunta com todo tempo no teste sim sente algum cheiro? Na verdade sim mas não consigo saber o que é só sei que já senti esse cheiro antes é de chuva? Não com certeza não é chuva sol? Que bobagem o sol não tinha cheiro deu uma risada neve? Eu já ia rir de novo mas hesitei neve? Não era absurdo? Respirei fundo outra vez isso mesmo neve tinha sentido esse cheiro uma vez na Carolina do Norte estávamos acampando nas montanhas e quando chegamos ao cume de um dos picos mais altos perto da divisa com o Tennessee tinha começado a nevar e eu senti o cheiro no ar era maravilhoso por mais doido que pudesse parecer respondi a pergunta honestamente sim eu sinto o cheiro de neve não sei de onde vem mas quando vi neve nas montanhas o cheiro era o mesmo Selina apertou minhas mãos e depois as largou por mim podemos encerrar pelo tom dela não dava para saber se eu tinha escolhido a resposta certa ou confirmado que eu era doida de pedra tenho mais uma pergunta para você disse o senhor Dardênis tudo bem quando o teste perguntou que super herói você gostaria de ser ele hesitou como se não soubesse bem o que queria perguntar sim estava ficando meio estranho aquilo ali ele sentado sem dizer nada os dois só me olhando eu deveria falar alguma coisa o que sua resposta foi pouco convencional ele disse por fim eu dei de ombros é assim que eu sou anti convencional escolheu aquela pessoa por algum motivo especial não acho que é a única que tem algo a ver comigo os dois estavam com a mesma expressão no rosto confusão reflexão não tinha como saber selene perguntou como assim o que nós temos em comum sim eu não sei ela simplesmente é a mais fantástica e poderosa na minha opinião não foi uma pergunta fácil de responder sabiam eu não sou uma grande fã de histórias em quadrinhos a maioria dos super heróis tem só um poder e os uniformes ridículos acho que gosto dela por não ter essas limitações interessante selene olhou para o senhor dardênis em silêncio não me surpreenderia se eles estivessem se comunicando por telepatia havia alguma coisa esquisita na aparência nos gestos deles deviam ser franceses os dois tinham o mesmo sotaque o senhor dardênis se levantou seguido por selene obrigada pelas respostas francas e pela colaboração jane você pode avisar o spike que é a vez dele eu também me levantei quando vamos saber se fomos aceitos o senhor dardênis foi comigo até a porta vamos deixar uma lista na recepção do hotel até as 20 horas de hoje os candidatos aprovados deverão estar aqui às 8 da manhã para pegar o ônibus até o aeroporto ele parou na soleira enquanto eu saia para o corredor por favor mantenha o sigilo sobre o conteúdo da entrevista não queremos que os outros candidatos sejam influenciados ok a gente se vê talvez obrigada voltei para a sala de reuniões e disse ao spike que era a vez dele ele abriu um sorriso quando passou por mim que me deixou toda molenga por dentro era ridículo o quanto ele mexia comigo tentei esquecer eu não podia ficar toda apaixonadinha quando precisava concentrar energia para os tais testes de aptidão física o que quer que fossem eu nunca tinha me dado bem em educação física não gostava de esportes e mal conseguia correr não ia ser fácil Tony tentou me fazer falar mas eu não queria estragar nossas chances de sermos aceitos e disse para ele ter paciência e spike voltou alguns minutos depois e uma das pessoas mais velhas foi chamada depois que todos tinham sido entrevistados o senhor Dardênis voltou à sala eram quase quatro da tarde quero agradecer a presença de todos vamos deixar a lista dos aprovados na recepção do hotel às vinte se o seu nome estiver na lista esteja na frente do hotel às oito da manhã um ônibus estará esperando para levá-los ao aeroporto executivo de Miami se o seu nome não estiver na lista haverá um envelope para você na recepção contendo cinquenta dólares como agradecimento por sua participação hoje foi um prazer conhecê-los e para aqueles que foram aceitos até amanhã ele se foi enquanto ainda tentávamos registrar as informações até que foi interessante disse Beck já podemos falar sobre as entrevistas perguntou Finn agora não vamos sair daqui primeiro disse Jared ele parecia incomodado olhou para mim e para Tony e disse vocês podem vir juntos se quiserem olhei para Tony que encolheu os ombros e fez que sim com a cabeça não tínhamos nada para fazer podíamos muito bem sentar e conversar sobre a nossa experiência eu estava curiosa para saber quais super heróis os outros tinham escolhido estava certa de que eu tinha escolhido errado saímos da sala de reuniões e fomos na direção da porta do hotel Jared ia na frente e estacou um pouco antes das portas de vidro Samantha seguia tão de perto que trobou com ele Chase vinha logo atrás mas deu um pulo para o lado e não aumentou o engavetamento Tony e eu estávamos mais para trás mas percebemos o tom de voz surpreso nos que viam na frente puta que pariu exclamou Jared obviamente confuso isso aí é perguntou Samantha sem conseguir terminar a frase uau eu jamais iria imaginar acrescentou o beck Chase só balançava a cabeça de um lado para o outro sem dizer nada o que foi o que foi que saber Spike que vem atrás de nós com Finn qual é a parada veja com seus próprios olhos disse Jared fazendo mistério o grupo todo se aproximou das portas ninguém esperava aquilo neve neve cobrindo a calçada e os jardins até as palmeiras estavam carregadas de neve